Fala galera, me chamo Rafael Motto aqui do Sala Ninja e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode criar um site de rifa online com o elemento e o e-commerce, beleza? Galera, e esse site de rifa, ele tem cadastro de rifas, ele tem sorteio online, ele tem integração com pagamento, tá? Então você vai conseguir receber via Pix, via cartão de crédito, que você prefira, via boleto, pagamento presencial, enfim, eu vou mostrar tudo nesse vídeo passo a passo aí pra vocês como que faz, beleza? Mesmo que você não saiba nada, cara, desde o zero aqui, pra você aprender como constrói esse site aqui completo. E mostrando um pouquinho pra vocês, pode ver que esse site é totalmente profissional, boné, moderno, tem um layout que é muito top, tá? E aqui galera, vão ser as rifas, né? Então a gente vai ter a parte de rifas disponíveis, né? E você fala, pô, Rafa, eu quero criar um site com várias e várias rifas. Você vai conseguir, tá? Porque além das rifas disponíveis, eu vou mostrar como você coloca rifas encerradas. E aí você vai conseguir colocar o nome do ganhador, o número da rifa. E o legal, galera, é que do jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês, você, como web designer, como criador do site, você consegue administrar. Porém, o seu cliente, mesmo que seja leigo, não saiba mexer no WordPress, ele vai conseguir administrar também. Tanto cadastrar as rifas, ver quem ganhou, inclusive ele vai conseguir ver os pagamentos, né? E também ele mesmo vai conseguir, né? O seu cliente, por exemplo, ele vai conseguir fazer o sorteio online e ver o número da pessoa que ganhou ali determinada rifa, beleza? É bem tranquilo, bem simples de fazer isso. E aí quando a pessoa selecionar qualquer rifa aqui pra poder entrar, dar uma olhada, comprar, enfim, vai abrir essa página, totalmente profissional, com o nome do produto, uma breve descrição, a fotinha dele aqui, ó. E aí o valor de cada número dessa rifa, esse pode ser 15 reais, o outro pode ser 20, 25, enfim. A gente vai criar esse modelo, né? Que ele vai se aplicar pra todas as rifas que a gente for desenvolvendo. E por que criar um único modelo? Cara, porque vai facilitar, você não vai precisar criar página por página. Cria uma vez só, só tem um único trabalho, depois só ir cadastrando que é bem tranquilo também. Aqui a gente tem os números, né? E aí você vai conseguir selecionar o número pra poder comprar. E ao clicar em finalizar compra, você vem pra esse checkout, acho que é padrão, né? De loja virtual. E aqui a pessoa vai preencher os dados. E o mais interessante tá aqui, galera. A gente consegue colocar qualquer tipo de pagamento que a gente quer. Pagamento presencial, pagamento via Pix, e também pagamento via cartão de crédito e boleto bancário. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você integra todos esses pagamentos aqui, beleza? E quando a pessoa selecionar, por exemplo, Pix, ela clica em finalizar compra, e ela fazendo o pagamento já vem aqui pra dentro do sistema. Fora que a gente vai ter aqui a página de rifas, né? E também a página de contato, bem bonita, bem profissional e bem moderna, ok? Onde vai ter aqui o formulário, o endereço, você consegue colocar um botão de WhatsApp aqui caso você queira. Enfim, nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como você cria todos esses sites de rifa online, ok? Então se você curte esse tipo de vídeo, curte esse tipo de conteúdo, cara, já fala o seguinte. Já esmaga o dedão no like, se inscreve no canal e já comenta aí embaixo se você curte esse tipo de vídeo. E quais outros vídeos você quer ver aqui no canal, beleza? A sua sugestão é bem importante pra eu trazer novos conteúdos do seu interesse aqui pro canal e todo mundo cresce, ok galera? Inclusive, eu vou deixar aí embaixo na descrição o link dos meus treinamentos. Então se você quiser algo mais passo a passo, você quer aprender a criar sites verdadeiramente profissionais pra clientes, inclusive tem um grupo de alunos pra poder ter suporte, tirar dúvidas, cara, faz o seguinte, acessa nossos treinamentos na descrição, vê qual treinamento faz mais sentido pra você e vem ser nosso aluno, beleza? Mas vamos lá pro vídeo, galera, pra eu mostrar passo a passo pra vocês como que você vai criar esse site completo do zero. Então vamos lá. Pra essa aula ficar mais fácil de vocês aprenderem e pra gente seguir um passo a passo lógico, eu separei ela em alguns passos, né? Na verdade, quatro passos bem simples. É só você seguindo junto comigo que é o final do quarto passo, cara, não tem erro. Você vai sair com o site completo, ok? Seja pra você fazer sua própria rifa ou então caso você queira aprender esse serviço pra oferecer pra clientes, ok? Então, só assistir o vídeo até o final. Começando aqui pelo passo 1, galera. Pra gente ter um site online, seja um site de rifa ou qualquer outro tipo de site, a gente precisa de alguns pontos, tá? Entre eles, domínio e hospedagem. Você fala, Rafa, eu não sei o que é domínio, não sei o que é hospedagem, como que funciona? Fica tranquilo que eu vou te explicar, beleza? Basicamente, domínio é o nome do seu site. Então, por exemplo, Google, Facebook, a gente acessa bastante, facebook.com, ou .com, ou .com.br, enfim. Aqui tem uns domínios meus que eu comprei, né? Então, Sala Ninja foi um domínio meu que eu comprei pra poder registrar o nome da minha empresa online. Site Ninja Pro e Jet Ninja Pro que são aí o nome dos meus treinamentos, né? Eu já aproveitei e registrei um domínio pra cada um também. E aqui, Ninja dos Plugins é a loja oficial do canal, galera. Foi um outro domínio que eu comprei, ok? Então, pra você ter seu site online, você precisa de um domínio. Porém, somente o domínio não é suficiente. Você fala, Rafa, por quê? Porque pra esse site aparecer, ele precisa de uma hospedagem por trás. Hospedagem, basicamente, é onde os arquivos do seu site são armazenados. Você fala, Rafa, pode me dar exemplo? Sim. Basicamente, tudo, é, conta entre qualquer site. Toda foto que você vê, vídeo, texto, tudo isso tá dentro de uma hospedagem. Então, domínio é só o nome do site. A hospedagem é onde armazena todos os arquivos do site. Então, dando um exemplo aqui, ó. Esse é o domínio, né? No nosso site de Digifonline, que eu fiz de exemplo pra essa aula. E tudo isso aqui que a gente tá vendo, ó. Esse botão, esse texto, essas cores, a imagem, os links das redes sociais. Tudo isso daqui, ó. Ó, os produtos. Enfim, tudo isso daqui tá dentro da hospedagem pra ser mostrado, beleza? Aí você fala, Rafa, beleza, já entendi. Eu sei que eu preciso de um domínio e sei que eu preciso de uma hospedagem. Mas quanto que custa? Como que funciona? Enfim, basicamente, galera, domínio, um domínio.com ou .com.br, em média, você vai pagar em torno de uns 50 reais por ano, ok? E já a hospedagem, uma hospedagem compartilhada, simples, pra você poder começar, você vai pagar em torno de uns 20 reais por mês, beleza? Só que nesse vídeo, eu vou te mostrar como você vai conseguir o seu domínio grátis. E aí você vai conseguir gastar um domínio pra você, pro seu cliente, pra sua empresa. E também eu vou te mostrar como você consegue essa hospedagem mais em conta, ok? Pra você pagar menos de 20 reais por mês. Aí você fala, Rafa, qual a hospedagem que você indica pra poder começar? Galera, eu indico a Hostinger. Inclusive, o meu site está hospedado aqui na hospedagem da Hostinger, beleza? E por que eu indico eles? Cara, o custo-benefício é excelente e tem um serviço de alta qualidade e também o suporte deles é muito bom. Caso você tenha algum problema ou tenha alguma dúvida, o suporte deles vai te ajudar, beleza? Então, já pra mostrar, você vai acessar o link da descrição, né? Que é um link com desconto. Além disso, você ajuda o canal a continuar gravando esse tipo de vídeo. Então, se você quiser contratar pelo nosso link, cara, vai ajudar bastante. Mas, enfim, aqui logo de cara você tem três planos, ok? Tem o plano single, plano premium e plano business. Você fala, Rafa, qual que você recomenda? Eu recomendo você pegar a parte do prêmio. E por quê? Nesse single aqui é somente pra um site. Então, depois se você quiser criar um site de teste, né? Pra perder os vídeos aqui do canal, você não vai conseguir. Então, eu recomendo pegar o prêmio. Que aí você consegue colocar, além de sites de rifa, você consegue colocar alguns outros sites depois, beleza? Você tem mais armazenamento também. Você consegue receber mais tráfego de pessoas mensalmente, né? Você vai ter e-mail gratuito, né? Vários e-mails, caso você queira criar. Você fala, que tipo de e-mail? Por exemplo, contato arroba o nome do seu domínio ponto com, beleza? Atendimento arroba o nome do seu domínio ponto com, enfim. Você ganha um SSL que é necessário pra um site de rifa. Que basicamente o SSL é esse cadeado de segurança, ok? Então, ah, todo site que tem pagamento online, o site de rifa tem, é interessante que a gente tenha um SSL, tá? Na verdade, nem é interessante, galera. É obrigatório. Porque dessa forma, protege tanto você como dono do site, como também protege o seu cliente, ok? Ele faz uma criptografia dos dados, enfim. E também você vai ganhar o domínio gratuito, conforme eu falei pra vocês, né? Nesse plano aqui você já não ganha. Nesse aqui você ganha o domínio grátis, cara, no valor de R$46, então vale super a pena. Fora alguns outros benefícios que você tem aqui, ok? E você selecionou qual plano fez mais sentido pra você, eu recomendo esse daqui, cara, que é o melhor custo-benefício que tem. Você vai adicionar o carrinho. E aí, galera, você vai ver aqui que tem alguns períodos, né? E quanto maior o período que você contratar, maior o desconto que você ganha. Então, ah, Rafa, eu vou pegar um mês. Cara, eu não recomendo, porque além de o valor dele ser, tipo, duas, três vezes mais caro que esses outros, você também não ganha o domínio gratuito. Ou seja, pra ganhar o domínio grátis e ganhar esse bom desconto aqui, é a partir de 12 meses. Mas é óbvio, galera, você vai criar um site, um seu site de portfólio, um site de rifa, ele não vai ficar no ar somente um mês. Tanto esse plano aqui não faz sentido em nenhuma das opções, né? Pra seu site funcionar, né? Pra receber tráfego, enfim. É interessante que ele fica um tempo no ar, né? Assim como todo negócio que a gente vai criar. Então, eu recomendo, no mínimo, a partir de 12 meses. Se tiver um negócio mais estruturado, você quer pegar um plano maior, pra não se preocupar, ou então deixar seu site rodando por mais tempo, você tem aqui, ó, plano de 24 meses e 48 meses, ok? Então, seleciona qual plano fez mais sentido, né? E que você vem pra criar sua conta. Você pode jogar com o Google, ou então coloca o seu e-mail aqui, seleciona a forma de pagamento, aí eu recomendaria o cartão de crédito ou Pix, que já aprova na hora, você continua com essa aula aqui, tá? Mas tem boleto também e tem esses outros. Feito isso, você vai vir aqui, ó, possui um cupom de desconto, você coloca SALA NINJA, a gente tem um cupom oficial aqui do canal, que vai diminuir ainda mais esse valor pra vocês, que vocês vão pagar um valor ainda menor, ok? Clica aqui em mais e pronto. Ação pelo link da descrição e colocando aqui o nosso cupom, você já vai ter um belo de um desconto. Feito isso, é só ficar aqui em pagar com segurança e aí a gente já vai pro próximo passo. Na primeira vez que você saque a sua hospedagem, galera, caso você não faça o login direto, né, provavelmente já vai alugar de forma automática, mas se não fizer o login, só você vem aqui e entrar e colocar o e-mail e a senha que você cadastrou, ok? No passo anterior. No passo anterior, aí você vai cair nessa tela e aí você vai selecionar o seu plano e vai clicar em gerenciar ou configurar, ok? Eu separei alguns prints aqui pra vocês pra ficar mais claro e mais didático. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai cair em configurar, aí ele vai clicar nesse botão aqui também, ó, começar agora. E aqui ele vai te dar, é, te fazer algumas perguntas, você pode responder no caso você queira ou só clicar no botão pular caso você não queira responder. Aqui ele pede pra selecionar uma plataforma, não precisa, só clicar aqui, ó, pular eu começarei do zero. E veja que aqui, ó, ele pede pra dar um nome pro seu site. E aí você escolhe o seu domínio aqui, tá, o domínio gratuito que você ganhou. E aí você seleciona o .com, enfim. O interessante é que o nome de domínio seja o nome da sua empresa ou o nome do negócio do seu cliente, tá? Feito isso, você seleciona aqui as opções, né, onde você tá o país, se é um site pra empresa, pessoal, enfim. E aqui você finaliza a configuração, basicamente pode deixar essas opções aqui mesmo e clicar finalizar configuração. Feito isso, eles vão iniciar a configuração do seu site, tá? Então, vão propagar DNS, registro de domínio, enfim. Depois disso, galera, você pode vir pra esse painel aqui, né, você vê que eu tenho duas hospedagens, ó, o Premium, que eu recomendei pra vocês, que é a hospedagem compartilhada, e eu tenho o Plano Cloud, que ele é um plano um pouquinho mais avançado, né, só que também, ó, vê um pouco mais caro, mas ele deixa o site, tipo, bem mais rápido, ok? Mas pra quem tá iniciando, o Plano Premium já vai servir, mas caso você queira ver o Plano Cloud, eu vou deixar o link na descrição pra vocês também, tá? Os meus sites atualmente estão nesse plano aqui, cara, ele é muito bom, aguenta várias visitas, deixa o site super rápido, enfim. Eu vou vir aqui, ó, clicar em Gerenciar, e aí, galera, esse é o HPanel, da Hostinger, tá? Aqui você tem várias opções, é, o que eu recomendo depois você dar uma explorada, é vir aqui, ó, caso você queira criar uma conta de e-mail pra você, você pode criar por aqui. Ah, eu quero um subdomínio, Rafa, você pode criar por aqui. Você fala, eu não sei o que é subdomínio. Basicamente, subdomínio é o que vem atrás do seu domínio anterior, então, por exemplo, vamos supor que o seu domínio seja de sala ninja, somente um exemplo, tá? Caso você queira criar um subdomínio pra fazer um site de teste, por exemplo, você pode criar assim, ó, site-teste.salaninja.com. E aí você consegue instalar o WordPress dentro desse subdomínio aqui também, pra poder criar um site de teste ou o que você quiser, ok? E aqui você cria. É super tranquilo, é só colocar o nome que você quer e já vai criar. É bem facinho, ok? Basicamente, essas são as principais informações, mas tem várias outras coisas aqui, caso você queira ir explorando e mexendo. Só que aí, galera, eu recomendo você vir aqui em auto-instalador, pra gente poder instalar o nosso WordPress. E já mostrando aqui, a gente vai agora pro passo 2, onde a gente vai instalar o nosso WordPress. Então, vou vir aqui em auto-instalador. Veja que ele pergunta aqui, ó. Ah, quero instalar o Commerce. Enfim. Selecionar o WordPress mesmo, tá? Dentro do WordPress, depois a gente vai instalar o Commerce, então pode ficar tranquilo. Ele pergunta qual que é o domínio que eu quero, né? E eu posso selecionar um desses domínios aqui, ou criar um subdomínio, por exemplo. E já aproveitando, galera, vou até voltar aqui e vou mostrar pra vocês como que eu cria um subdomínio, caso você queira ver como que é. Beleza? Só você vir aqui, ó, subdomínio, seleciona. E aqui eu vou criar rifa. E esse aqui é o meu domínio, né? Vai aparecer o seu domínio aqui certinho. Vou cair em criar. Vamos aguardar carregar aqui, ó. Pronto, o subdomínio foi criado. Aí se eu voltar aqui no painel do Hpanel, a gente volta em auto-instalador e aí já consigo instalar um WordPress dentro desse subdomínio que eu acabei de criar, tá? Então, você pode instalar o WordPress no seu domínio principal ou, caso você queira, caso você já tenha algum site nesse domínio principal, ou caso você não queira utilizar ele agora, você vem aqui nesse subdomínio que a gente criou, né? Você pode criar no subdomínio ou instalar no domínio principal. Aí fica do jeito que você achar mais interessante, tá? Aqui eu vou colocar site de rifa. Somente de exemplo, mas depois é que você consegue alterar. E que você coloca uma senha. Fica uma senha aqui qualquer. Vou clicar aqui em próximo. Ele pergunta o idioma. Cara, sempre recomendo selecionar o português, tá? Do Brasil, né? Caso você utiliza o português de Portugal, você pode colocar também. E caso você prefira o inglês, você pode deixar. Mas sempre gosto de utilizar o português do Brasil. O restante não precisa mexer, né? E aí você clica aqui, ó, em instalar. Perfeito. A gente já instalou o WordPress, tá, galera? Agora eu recomendo a gente fazer algumas configurações aqui. E daqui a pouco a gente já acessa ele. Pra poder colocar a mão na massa e ir criando o nosso site. Então, primeira coisa. Aqui o Lattespeedcast, ele é um plugin de cache que vai ser o site mais rápido. Beleza? Mas por enquanto eu não vou deixar ativado não, tá? Eu vou desativar. Porque nesse vídeo o objetivo não é comentar sobre velocidade. Tem vídeos aqui no canal que ensinam sobre velocidade. Enfim, é um assunto um pouco mais amplo. Não faz sentido eu mostrar pra vocês agora. Aqui eu recomendo você ativar o SSL. Que é esse cadeado de segurança. Ele é obrigatório pro site, tá? Você vai clicar aqui em configurar. E clica em instalar SSL, beleza? Ele vai fazer a instalação pra você. Nesse caso eu não vou fazer porque eu tô criando somente um site de teste. Não vai ter pagamento real aqui. Enfim, não precisa. Mas no seu caso eu recomendo que você instale o SSL no seu domínio, tá? Você ganha um SSL gratuito. Só utilizar ele aqui dessa forma. Feito isso, galera. Você tem duas formas de acessar o seu site. Você vai pegar o seu domínio. Eu vou mostrar pra vocês. Vai acessar o seu domínio, por exemplo. rifa.salaninja.com Somente um exemplo, tá? Barra wp-admin. Então você vai colocar o seu domínio normal. Barra wp-admin. Isso daqui, ó. Essa URL vai te redirecionar pra tela de login do WordPress. Pra você poder acessar o seu site. Fazer o login. E criar as configurações, tá? Ou A segunda opção é você clicar aqui em editar site. Que ele já vai alugar de forma automática no WordPress pra vocês. Perfeito. Ele já carregou aqui pra mim. Então a gente já acessou o painel do WordPress. Já mostrei pra vocês como que utiliza. Vamos agora fazer algumas configurações gerais que são bem importantes. Toma cuidado pra não pular esses passos aqui, galera. Porque depois lá na frente pode acontecer um erro no seu site e você não vai saber o porquê. Então segue bem passo a passo aqui comigo pra não ter problemas. Beleza? O primeiro passo que eu gosto de fazer é dar uma limpada aqui no WordPress. Destalar alguns plugins que a gente não vai utilizar e fazer algumas configurações gerais, tá? Então vou vir aqui, ó. Vou limpar aqui minha área de trabalho. Inclusive eu posso mexer nisso daqui caso eu queira. Ou então eu venho aqui em opções de tela. E excluindo isso daqui, tá bom? Aqui em posts, por padrão, sempre vem um post chamado Olá Mundo ou Hello World aqui no WordPress. É só excluir e a gente não vai utilizar. Então é só excluir. Aqui em páginas, sempre vem essas páginas padrão, mas a gente também não vai utilizar. Então é só selecionar e excluir. Vem aqui em lixo, ó. Excluir permanentemente, tá? Aqui em plugins, mesma coisa. Sempre vem plugin que a gente vai utilizar. Então vou selecionar e eu vou excluir. Beleza. Bem tranquilinho, bem fácil. Aqui em configurações geral. Aqui você pode colocar Rifa online O maior site de rifas do Brasil. Somente um exemplo, tá? Esse título aparece aqui em cima e também quando alguém pesquisar no Google seu site pode aparecer. Aqui a semana começa em domingo. Você pode mexer aqui na hora, no fuso horário. Já veio setado de São Paulo, então não precisa mexer. E vou ficar em salvar alterações. Outra coisa super importante é você vir aqui em links permanentes e colocar sempre em nome do post, ok? Ficar aqui em salvar alterações também. Pronto. Basicamente as configurações Nordpress estão feitas. Vamos agora ao passo 3 Onde a gente vai instalar os plugins Vai configurar o e-commerce Criar as páginas, enfim Então agora a gente vai Colocar toda a mão na massa E ir desenvolvendo o site Inclusive desenvolvendo o layout Pra vocês verem como que funciona, beleza? Então vamos instalar os plugins Então a gente pode vir aqui em plugins Adicionar novo E aí galera A gente vai ter os plugins que a gente vai utilizar nesse vídeo, tá? O e-commerce Elementor Elementor Pro Plugin de Rifa E o ACF, ok? Vamos começar instalando aqui O Elementor Depois o e-commerce Enfim A gente vai comentando aqui pra vocês, tá? Mas basicamente Cada plugin, galera Ele adiciona funções no WordPress, tá? Então, ou seja Ah, instalei o plugin Elementor Ou seja, é um plugin Page Builder Construtor de páginas Vai facilitar pra gente criar as páginas do nosso site Ah, instalei, sei lá Um addon pro Elementor Que isso aqui é um addon Ele vai melhorar as funções do Elementor Ah, tem plugin de segurança Tem plugin de velocidade Ou seja, os plugins Ele adiciona funções no site Pra você fazer o que você quiser, ok? Ah, tem plugin pra hoje virtual Plugin pra pagamento Enfim Vou vir aqui adicionar novo E vou instalar o e-commerce também Então a gente tá aqui o e-commerce Vamos aguardar carregar E tá aqui, ó E tem mais de 5 milhões de instalações ativas Cara, é um dos melhores plugins Que a gente tem pro Wordpress Né? Porque a partir dele A gente consegue criar uma loja virtual E ele vai servir muito bem pro site de Rifa Porque através dele A gente vai integrar os pagamentos também Nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo Como faz tudo, tá? Vou clicar em instalar agora E depois eu vou clicar em ativar E ele vai pra uma tela de configuração É bem tranquilo Eu vou mostrar pra vocês como configura Vou clicar aqui em ativar Ele redireciona a gente pra essa tela E eu vou copiar aqui o endereço Você fala Ah, não vou vender presencial Tem que colocar endereço? Sim Só pra gente configurar Independente se vai vender presencial Ou só online Tanto faz, tá? Vou clicar aqui as informações O endereço fictício aqui Na verdade até existe Abrindo a palestra lá em São Paulo No centro É, Brasil Estado de São Paulo Beleza Aí se colocar certinho É só localização Vou clicar em continuar Não, obrigado Setor Tanto faz Se eu clicar aqui outro Vou clicar em continuar É tipo uma pesquisa que eles fazem, tá? Aqui eu sempre recomendo Deixar esses dois marcados O restante não precisa mexer, tá? Tem que continuar Aqui é uma outra pesquisa Que eles fazem também Tanto faz Se você colocar aqui Tem que continuar E aí, galera Ele Ele tá perguntando aqui Se você quer que instale Alguns outros plugins extras Pra configurar A nossa loja Aqui, nosso site de rifa Eu não quero, tá? Todos os plugins Que a gente for utilizar Eu vou te falando um por um Então não precisa instalar isso aqui, não Vou clicar em continuar E vou clicar aqui também Continuar com o meu tema ativo Pronto Feito isso Eu já vou aproveitar E vou vir aqui Em aparência Temas Antes de a gente terminar De instalar os outros plugins, tá? Vou vir aqui Adicionar novo E vou instalar o tema cadence Você fala Rafa, por que o cadence? Porque ele é muito bom Já mostrei aqui Em vários vídeos do canal Beleza? É um tema leve Ele já vem bem configuradinho Pra usar o e-commerce Você quer ativar? Esses outros temas aqui, galera Eu não recomendo deixar instalado, tá? Você pode ir desinstalando Só que tá sobre ele Vim aqui e excluir E dá ok Tá? Beleza O cadence starter templates Nesse vídeo eu não vou utilizar Não vai ser necessário Todo layout eu vou criar do zero Então não precisa Mas eu quero o tema cadence Porque ele já vem bem configurado Página de minha conta Página de checkout Carrinho, enfim Então Isso aqui a gente não precisa Deixa esse padrão mesmo E vamos instalar os outros plugins Aqui, galera A gente tem o Elementor Pro Ele é um plugin pago, tá? Não tem ele gratuito Tem o Elementor gratuito Que a gente instalou E tem o Elementor Pro Você fala Rafa, por que a gente vai utilizar Esse plugin pago O Elementor Pro? Porque através dele A gente vai conseguir Criar a listagem de produtos Da loja A gente vai conseguir Criar a página de loja Vai conseguir editar Uma série de coisas Que sem o Elementor Pro Não teria como Inclusive a gente vai trabalhar Com o IDC Dinâmicos A gente vai criar Um único template Que vai se aplicar Para todo o site de Rifa Então por isso Que é necessário Utilizar o Elementor Pro, tá? Você fala Rafa, eu não tenho o Elementor Pro Eu vou deixar o link Na descrição, tá galera? Aqui vai ser Você vai cair na página Da nossa loja Basicamente a gente Vende o Elementor Pro Cara, e hoje Uma licença Está custando R$39,99 Lembrando que Se você estiver Criando site para cliente Quem vai pagar As licenças Tanto do Elementor Quanto do site de Rifa Domínio e hospedagem É o cliente, beleza? Mas se estiver Aprendendo só para você Você pode pegar Uma licença mesmo Aprende e depois Você vende o serviço Ok? Você pode ver aqui A quantidade de depoimentos Que a gente tem Nosso suporte funciona Super bem Só fazer a compra aqui Entrar em contato Com o nosso suporte Que a gente faz Instalação e ativação Do Elementor Pro Para você, beleza? Caso você querer Outros plugins Cursos Você pode entrar aqui Na nossa loja Vai ter tudo aqui Para você Entrar e dar uma olhadinha Enfim Então eu vou Vem aqui em plugins Vou adicionar novo E vou estar aqui Em enviar plugin Para instalar o Elementor Pro Lembrando Se você comprar Na nossa loja virtual A gente mesmo Faz a instalação Do plugin E ativação Da licença oficial Para você, beleza? Já instalei O Elementor Pro Ativei a licença oficial Aqui na Nessa Nosso site de Rifa Toma cuidado Tá galera? Sempre utiliza a licença oficial Do Elementor Pro Você pode comprar Direto do site oficial Porém uma licença Lá custa 50 dólares Na nossa loja virtual Custa 40 reais É a mesma licença Oficial Enfim Então vale muito mais a pena Você comprar Na nossa loja virtual Custo benefício Excelente aí para vocês E você vai ter certeza Se está comprando O plugin original Não vai te dar problemas Ok? Vou voltar aqui Em adicionar novo Para a gente instalar O plugin de Rifa E caso você não tenha O plugin de Rifa Galera Vou deixar o link Na descrição Para vocês também Você comprando Pelo nosso link Você ajuda aqui o canal A continuar gravando Esses vídeos Com essa qualidade Para vocês Basicamente Aqui você tem Algumas opções Ah Rafa Vou fazer só para um site Você tem aqui Esse de 49,90 Porém se for criar site Para cliente Ou então Ah vou criar um para mim Mas já tem um cliente Que está interessado no site Cara eu recomendo Você pegar esse de 3 sites Que o valor vai ser Mais ou menos 33 reais Cada licença Beleza Vale super a pena Porque esse tipo de site Que você consegue vender Para um valor Muito bom Já paga todas Essas licenças Aqui tranquilamente E caso você vai pegar Vários e vários sites Aí você tem aqui A licença para 10 sites Que vem bastante coisa Beleza Aí você escolhe Qual que faz sentido Tá galera Eu se fosse comprar Eu compraria pelo menos Esse de 3 sites Ou de pelo menos um 10 acho que é muita coisa A não ser que você tenha Vários clientes Que já está Pedindo site de diva Para vocês Mas entre esse daqui Esses dois já É interessante Para você poder Começar Depois que você feitou A compra Você vai receber No seu e-mail O plugin Para você instalar E também a licença A licença oficial Também aqui do plugin Tudo original Para não te dar problemas Então vou voltar aqui Vou cair em enviar plugin E basicamente Você pega o plugin de rifa Que você vai receber No seu e-mail Você arrasta para cá E clica em instalar agora Só toma cuidado Com uma coisa galera Quando você compra o plugin Ele vem nessa pasta Não adianta você pegar E arrastar para cá Você fala Rafa por quê? Porque dentro dessa pasta Vem outra das duas Que é a pasta de templates Que eu vou ensinar você a utilizar E também é do plugin Você vai ter que vir aqui Se eu abrir para vocês verem Deixa eu puxar para cá Você tem aqui o plugin Que é o plugin Que a gente vai instalar Clicando aqui É esse daqui Que a gente vai instalar E a gente tem a parte De templates também Então você precisa De um programa Como o WinRar Por exemplo Ou então Descompactador online Você pode pesquisar Caso você não tenha Mas basicamente É só você clicar aqui Vem aqui Extrair aqui Para extrair os arquivos E aí você entra Na pasta do plugin E é esse daqui Que você vai pegar Você arrasta para cá E tem que instalar Feito isso Você vai clicar aqui Em ativar o plugin Para a gente fazer a ativação E aí ele dá uma mensagem Preciso do Advance Custom Feeds instalado Mas antes Vamos ver aqui Em plugin de Rifa Você recebe a licença No seu e-mail E aí você vai colar aqui E vai ativar Acabei de ativar minha licença Já está ativadinho aqui Para a gente poder utilizar Agora vamos instalar O plugin Advance Custom Feeds É necessário utilizar ele Para o plugin de Rifa Funcionar perfeitamente Então Mais uma vez O plugin se adiciona novo Eu sei que é um pouco chato Essa parte de a gente Instalar o plugin Mas é bom que a gente Faz isso aqui uma vez só Depois a gente só vai Criando as páginas Tá bom É esse plugin aqui Advance Custom Feeds Desse desenvolvedor Você vê que é um plugin Muito bom Tem mais de 2 milhões De instalações ativas Você vai cá Instalar agora E depois você vai Ativar Assim como a gente fez Com os outros plugins Beleza Pronto Elementor Pro Tem uma atualização Vou aproveitar Atualizar aqui Vamos aguardar Mas bem rápido Atualizado Pronto E agora A gente já tem Os plugins necessários Para a gente poder Iniciar Aqui a criação Vamos agora Configurar o e-commerce E para configurar o e-commerce É bem simples A gente vem aqui O e-commerce Configurações Você vê que aqui Está carregando O nosso endereço Caso você tivesse errado O endereço Enfim Ou errou alguma informação Só você vem aqui Alterar CEP País Estado Mesma coisa Locais de venda Você pode vender Para todos os países Como é Rifa Pode ser o mundo todo Ou então Nesse site Que você for ter produto físico Você pode colocar Para vender Para um país específico Como o Brasil Por exemplo Eu vou deixar esse padrão Isso aqui Nunca deixou marcado E aqui A gente tem aqui O uso de cupons Eu recomendo Porque você pode dar Um cupom de desconto Para quem Comprar 10 rifas Para quem comprar A partir de 300 reais Em rifas Dentro do seu site Beleza Moeda real Caso eu esteja Sei lá Dólar Alguma outra coisa E você utiliza o real Você pode vir E alterar Se estiver em Portugal Ou em outros países Que me acompanham Você pode selecionar Aqui também A moeda do seu país Moçambique também Enfim Vou cá em salvar alterações Vou ver aqui em produtos Importante galera Muita gente vai Falar nos comentários Vai dar um probleminha Porque não marcou Essa opção Tem que marcar Beleza Vou dar até ênfase aqui Marca essa opção Porque na hora Que a gente selecionar Uma rifa E ficar em comprar Se a gente não marcar Ele vai redirecionar A gente para a página Home do site Ao invés de redirecionar Para a página de carrinho Então Marca isso daqui Beleza Esse aqui pode marcar também Salvar alterações Basicamente É questão de avaliações No site Estoque Como é rifa A gente não vai ter muito Então Não mexe nisso daqui E produtos baixáveis Também não A parte de entrega Eu não vou ensinar A configurar aqui Eu já ensinei isso aqui Várias vezes nos meus cursos Os links vão estar Na descrição Para vocês Mas também nesse site A gente não vai utilizar Então não faz sentido Pagamentos Eu vou ensinar Só que mais para frente Então Por enquanto Deixa pausar Isso daqui Aqui em contas E privacidades Bem importante Permitir que seus clientes Efetuem pedido Ser uma conta Ver se faz sentido Para você Só que depois Ficar ruim dele Acessar e ver o pedido Ver como que funcionou Enfim Eu sempre gosto De marcar Essas duas opções E marcar essas duas Permitir que seus clientes Conectem-se a uma conta existente Na página de finalização de compra Sim Se ele tiver uma conta Eu vou permitir Que ele faça o login Para poder comprar Permitir que seus clientes Criam uma conta Sim Aqui também Na página de minha conta E na página de finalização de compra Para ele poder criar uma conta Para ele poder comprar Dentro do site Não sei se ficou confuso Para vocês Mas só você ler aqui Que você está bem auto-explicativo Ok Mas qualquer coisa Comenta aí embaixo Se você não entendeu Que eu posso te ajudar também Ao criar uma conta Girar automaticamente Nome de usuário E nome de senha Cara Não marca essas opções Porque a pessoa vai esquecer Deixa ela digitar O nome de usuário dela E a senha Tá galera Eu tenho uma loja virtual Eu vendo todo dia E as opções que estão marcadas São essas daqui E essas duas estão desmarcadas Então vai por mim Deixa desse jeito aqui Que vai funcionar legal Para vocês Vamos clicar aqui Em salvar alterações Beleza Aqui a gente tem a parte de e-mails Não vou ensinar A configurar nesse vídeo Não faz muito sentido Integração Também não E avançado Por enquanto Também não Só verifica Se está setada A página de carrinho Finalização de compra E minha conta aqui Certinho Se não tiver Tem que fazer um outro procedimento Mas comentem embaixo Que eu consigo digitar E ajudar vocês a resolverem Mas em geral Se você seguir esse passo a passo Não tem que dar problema A não ser que você venha aqui Com o X sem querer É só você voltar E setar a página aqui novamente O restante não precisa mexer Está vendo que está falando aqui Depois que você vai ativar Depois que você vai ativar Vai aparecer aqui um cadeadinho de segurança Então antes Então antes vamos cadastrar as rifas Aqui dentro do site de rifa Então eu quero ter A parte de inversa A parte de rifas fechadas Encerradas A mesma coisa E uma das maiores formas De a gente fazer isso É através de uma taxonomia Taxonomia é basicamente A categoria Então vamos cadastrar aqui Porque vai facilitar Para a gente administrar Esse nosso site de rifa Então Copiar aqui Colar Adicionar Continuando Vem aqui em produtos Adicionar novo E aí galera Você pode fazer rifa De qualquer produto que você quiser Tênis Celular Enfim Qualquer coisa que você quiser Você consegue fazer aqui É só pegar essa mesma base E adaptar para o que você quer Beleza? Aqui tem os cambos Para a gente poder cadastrar Você fala Rafa Eu achei meio complicado Cara, mas é super simples De você fazer isso daqui Beleza? Bem tranquilo mesmo Eu vou pegar aqui os produtos Então eu vou pegar aqui O primeiro produto Lembrando galera Que para facilitar para vocês Esses produtos aqui Eu vou disponibilizar As imagens aí Para vocês poderem Fazer o download Caso você queira seguir Igualzinho o meu exemplo E também Todas as imagens aqui Eu vou disponibilizar Porém Caso você queira criar o site De uma maneira mais rápida Vai ter o template Para você comprar Na descrição também E aí o template Basicamente Ele vai vir um site completo Porém Não vem as licenças Dos plugins Além do template Você é necessário Comprar as licenças Caso você queira Pegar o template Só para poder Estar em cima Cadastrar as rifas Vai vir tudo configurado Otimizado para o mobile Tudo funcionando Ou então Só ir criando do zero Junto comigo Mas até mesmo Para você comprar O site de rifa Aqui O template Se você quiser ver Como que altera alguma parte Tem que assistir Esse vídeo aqui Tá bom? Mas caso você queira E também óbvio Se você comprar o template Você ajuda o canal Mas não é obrigatório Seguindo tudo Que eu ensino aqui Para vocês Você vai sequenciar Aqui completinho Tá? Pode ficar tranquilo Deixa eu vir aqui E pegar o título Do produto Beleza Rifa disponível? Tá disponível Para venda? Sim Então deixa Qual que é o título Vencedor? Cara A gente não rodou a rifa ainda Então não faz sentido Preencher isso daqui Tá? Porém Depois que tiver Um vencedor da rifa A gente vai preencher Essas informações Eu vou mostrar depois Como que a gente Faz o sorteio Como que preenche isso daqui Pode ficar tranquilo Aqui Números por cota Aqui são Quantidade de dígitos Então por exemplo Ah Rafa Eu quero de 100 A 999 números 100 são quantos dígitos Galera? 1 2 3 Ou seja Entre 100 A 999 Você vai utilizar Essa opção Ah Rafa Eu quero mais de mil números Mil números São quantos dígitos? Só contar aqui Olha lá 1 2 3 4 Certo? Então aqui você utiliza 4 E assim por diante Ah eu quero mais de 10 mil números Se tiver uma rifa doida dessa Você vem aqui E Vai ser mais números Então você colocaria por exemplo 10 mil 15 mil 11 mil números Enfim Aí você coloca o jeito que você quiser Tá? Mas em geral galera Rifas de 100 A 999 números É o Que você vai mais utilizar Beleza? É bem difícil ter uma rifa com mais números Mas se tiver você pode colocar também Funciona O tipo de cota Basicamente é a forma que a rifa vai ser mostrada na página Eu sempre utilizo o redondo Aqui a gente tem as cores Tá galera? Quando fala cota é o número Quando você selecionar o número Você quer mudar a cor de fundo? Se sim você coloca aqui Eu montei uma paleta de cores Para vocês Deixa eu pegar aqui Ó Você pode seguir essa paleta de cores Que eu desenvolvi Ou então você pode criar uma paleta de cores do zero Tá? Mas caso você queira criar do zero Você pode ir Entrando no site como o da Adobe E ir criando Ou então caso você não saiba como que cria Nos treinamentos eu mostro também Se tiver interesse depois Mas em geral Vou configurar aqui Vou configurar para vocês verem como que é Aqui vai ser a cor de fundo Certo? Ok Cor do número Se a cor vai ser escura Com a cor do número clara Senão não vai dar contraste Certo? Cor de fundo do botão de finalizar compra Cadê? Deixa eu pegar aqui Vai ser a nossa cor amarela É a cor de acentuação Ou cor de contraste Tá? Deixa eu vir aqui Cor do fundo do botão de finalizar compra Cor do texto branca Isso aqui é no mês E aqui ó Número máximo que o usuário pode comprar Então por exemplo A pessoa só pode comprar duas Dois números por vez Três números Quatro números Você coloca aqui Eu sempre vou deixar em branco mesmo Se você quiser comprar dez Ifa, vinte Pode deixar Mas caso você queira limitar Você pode limitar por aqui Se você limitar E ele selecionar mais A quantidade que você Limitou por aqui Vai dar uma mensagem Você pode deixar essa mensagem Ou personalizar ela Tá? Aqui também Mais uma coisa Ah, Rafa Eu quero que Eu não quero ter o número máximo Ou quero ter o número mínimo Por exemplo Ah, a pessoa tem que comprar No mínimo dez cotas Pra liberar Pra fazer a compra Aí você coloca aqui Ou então deixa zero Que aí não tem mínimo Pode comprar um Dez Cem Enfim Tá bom? Só corrigir isso daqui Beleza E aqui a mesma coisa Ah, se ela não selecionar O número mínimo Vai mostrar essa mensagem Aqui a mesma coisa Tá bom? Aqui o texto Do botão de finalizar compra Eu vou deixar finalizar compra mesmo Então você pode colocar Comprar agora Ou personalizar Tá? E aqui galera É a cor de fundo De algumas partes Que vai mostrar lá dentro da página Por exemplo Cor de fundo Da reserva indisponível Ou seja Já foi reservado Você consegue personalizar Tudo isso daqui Tá? Por enquanto Eu vou deixar esse padrão Aqui Eu vou deixar Número reservado Beleza Ahn Reserva Você pode deixar Por exemplo Ah Você quer exibir o nome Do comprador Deixar um texto padrão Quando a rifa Quando a rifa já tiver Sido comprada Eu vou deixar esse padrão Mesmo Aqui Aqui Eu vou colocar o número Comprado Aqui não vou colocar nada E aqui eu vou substituir Essas cores Então deixa eu pegar aqui O meu amarelo Calma aí Se você não está entendendo Alguma parte aqui Fica tranquilo Porque depois A gente cadastra A rifa Você vai ver Cada uma dessas cores Cada uma das coisas Que a gente selecionou Aqui na página Direitinho Tá? Então fica tranquilo Mesmo você não esteja entendendo Só seguir com a aula Aqui tá? Deixa eu pegar essa cor primária Também Que é um azul mais claro E eu vou colocar aqui Ó E óbvio O azul É Pra gerar contraste Com ele Tem que ser cor clara Tá? Porque o azul É uma cor fria Galera Então Pra cor fria A gente usa uma cor clara Aqui Esse Esse amarelo Faz sentido Colocar uma cor clara Também Porque Ele é meio puxado Pro laranja Se você puxar mais Pro amarelo Deixar mais claro Aí teria que utilizar Um preto Tá? Mas enfim Aqui a gente vai ter A descrição da rifa E aí você pode Colocar uma descrição Bem bacana Caso você queira Bolar aqui Beleza? Pra facilitar Eu vou ver Nesse site Chamando Loden Y E aí eu vou colocar Um texto de teste Aqui Só que aí no seu Obviamente Você deixa tudo Bonitinho aqui Qual o número De cada Qual o valor De cada número Dessa rifa? Ah Rafa 10 reais 15 Sei lá 100 Vamos supor Que você está vendendo Um carro Né? Vai fazer rifa De um carro O valor da rifa Vai ser maior Cada número Vai custar mais caro Sei lá 50 reais 100 reais Ah é um produto Mais em conta Aí o valor é menor Eu vou deixar aqui 20 por enquanto E aqui eu vou Colocar uma breve Descrição Eu já tenho Essa breve descrição Nesse site Modelo Eu vou copiar Ela aqui E é só adaptar Caso você queira Copiar também Você pode utilizar E aqui você altera Com o nome do Produto que você está vendendo Nesse caso É o fone de ouvido Mesmo Então eu vou manter Inclusive você pode selecionar Aqui ó Colocar em negrito Tá? Ok Tudo certinho No caso A gente só colocou 100 números Então posso Substituir aqui Para 100 números Beleza Vou subir aqui E aí Essa categoria Essa rifa está aberta Ou já está fechada No caso está aberta A gente não vendeu ainda Por exemplo Tá? E aqui é a imagem Do produto Então deixa eu vir aqui Pegar a imagem Deixa eu pegar Essa imagem aqui Ó Definei a imagem Do produto Galeria não precisa E é só Ficar aqui em publicar Feito isso Se a gente clicar aqui Para virar uma nova aba A gente vai ver Como que está a página Óbvio que está feia A gente vai configurar ainda Mas já está criando forma Tá? Inclusive não está aparecendo Aqui ó As informações da rifa Porque essa página A gente vai personalizar E para personalizar Essa página Precisa do Elementor Pro Beleza? Continuando A gente já fez aqui A primeira rifa Certo? Agora para facilitar Em vez de vir aqui E adicionar um novo produto Eu venho aqui Todos os produtos Venho em duplicar Já duplicou aqui para mim E eu venho e cadastro Um segundo produto Dessa forma Eu facilito Porque eu já pego As configurações Do produto anterior Vamos manter O mesmo número De cotas Mesmas cores Somente de exemplo Mas caso você queira trocar Já sabe como que faz Somente aqui ó Que eu vou alterar E vamos por Que para esse produto Deixa eu alterar aqui também Para esse produto Sei lá O valor de cada número Custe 30 reais Vou vir aqui ó Vou deixar aberto por enquanto E aí Nos últimos 13 produtos Eu vou ficar encerrado Mas a única coisa que eu vou mudar Vai ser essa opção aqui Que eu vou trocar Tá? Vou vir aqui Vou pegar Vou pegar Pegar essa foto aqui Por exemplo E vou ficar em Definir a imagem do produto E vou ficar em publicar Pronto Cadastrei o segundo produto E dessa forma Que eu vou cadastrando Tá galera? Eu venho aqui ó Em produtos Todos os produtos Vou duplicando E vou cadastrando É uma coisa que vai ter Diferente depois Além da foto E do texto do produto E do preço também Eu vou mudar a categoria Então eu vou cadastrar Três abertos E três fechados Para depois eu mostrar Para vocês Como que a gente faz Esse filtro Para puxar esses produtos De forma certinha Para dentro da página Tá? Então eu vou cadastrar E já volto aqui com vocês Continuando galera Vou até mostrar aqui Para vocês Já cadastrei Todos os produtos Tá? Coloquei três Conforme eu falei Na categoria aberta E três fechadas Encerradas na verdade Ok? Mas aí Esse encerrado Você só vai colocar Mesmo quando Realmente encerrar Uma rifa Eu vou colocar aqui Somente de exemplo Para vocês verem Tá? Porque eu vou mostrar Como você puxa O nome do ganhador Para dentro da página Puxa o número De quem ganhou Para dentro da página Como faz o sorteio Enfim Vai aprender tudo Nessa aula Então porque o nosso exemplo Fique realmente Muito completo Eu criei essas duas Categorias aqui Diferentes Tá? Então a gente já Fez aqui As categorias Cadastramos as rifas Então esse passo Aqui tá ok Vamos agora criar O nosso cabeçalho Rodapé Só que antes De criar o cabeçalho Rodapé A gente precisa ter um menu Né? Então vamos lá Vamos vir aqui Em páginas E já ver que páginas A gente tem Para poder trabalhar Dentro desse menu Página de loja Minha conta Vamos criar a página Home Que vai ser a página Inicial do nosso site Então eu vou vir aqui Home Clica em publicar Beleza Volto aqui E vamos criar a página Rifas Na verdade já tá criado Tá galera Que é a página de loja Tá vendo isso aqui Ó A única coisa que eu vou alterar Vai ser o nome Tá? Então Rifas Mesma coisa aqui Porém continua sendo a página de loja Vai ser a página que vai listar Todas as rifas E depois eu vou mostrar Como que digita ela Tá? E também a página de contato Então adicionar nova E contato Publicar Beleza Volto aqui Fechou A gente já tem as páginas Vou vir agora em Aparência Menus E vou criar nosso menu Tá? Então vou estar aqui Menu Principal Posso deixar aqui Primary De primário Clico aqui em criar menu E ele já criou pra mim E agora eu vou pegar as páginas Que eu quero dentro desse menu Vou selecionar a página Home Contato E rifas Adicionar o carrinho Vou adicionar essa aqui Primeiro Segundo Terceiro Inclusive Ah Quero fazer um submenu Você consegue colocar também Clica em salvar E pronto A gente já tá com o nosso menu criado Vamos agora criar o nosso cabeçalho E depois o nosso rodapé Pra fazer isso A gente já vem aqui em modelos Construtor de tema Vamos vir aqui em Cabeçalho Perfeito Carregou aqui pra gente Eu vou ficar aqui no X Você pode pegar algum modelo pré-pronto Mas eu sempre prefiro criar do zero Vou ficar aqui no X Só que antes de a gente começar a mexer aqui Pra criar o nosso cabeçalho Pegar aqui Por exemplo E arrastar Um título Um texto Alguma coisa Antes da gente fazer isso Vamos clicar aqui E vir em configurações do site Você fala Rafa Por quê? Já pra gente definir Galera Quais vão ser As nossas configurações globais Então vem aqui Em cores globais Vamos substituir essas cores Por essas cores Que eu já deixei aqui setado Você pode copiar esse código E aí você vem aqui no seu E coloca o código aqui Que ele já vai puxar a cor Cor secundária Cor de texto Texto claro Na verdade Cor de acentuação Adiciona nova cor Que vai ser a nossa cor de texto 2 Ou texto escuro Tanto faz E eu pego aqui Essa cor Pronto Volto aqui E vou definir Minhas fontes globais Também Então Vou colocar tudo Como poppings Porém a gente vai ter Uma outra fonte Só que quando eu for Utilizar ela Eu puxo direto Vou deixar somente Poppings aqui Vai ser uma fonte Um pouquinho mais Diferenciada Aqui a gente tem Identidade do site Então você pode Colocar seu logotipo Aqui Eu vou pegar Nossa logo Tem aqui as imagens Que eu utilizei Para manipular E criar nosso Background Inclusive Eu queria Logotipo também Vou arrastar para cá Inserir mídia E aqui O feed icon do site Nesse caso Não tem Volto aqui em layout Eu sempre gosto De trabalhar o padrão Em 1200 pixels De largura Você pode colocar aqui E basicamente Isso Galera Não vou mexer Muito aqui Mais não Aqui acho que é suficiente Para a gente Vou clicar aqui No X E voltar Agora sim Vamos criar O nosso cabeçalho Então vai ser Um cabeçalho De quatro colunas Você fala Rafa Por que? Porque uma parte Vai ter Logotipo A outro menu A outra Redes sociais E a outra O carrinho Então vou vir aqui Puxar o logo do site Vou arrastar para cá Esse willy É um willy dinâmico Da onde ele está puxando Esse logotipo Rafa? Você lembra que a gente Voltou aqui em configuração No site E colocou nosso logotipo lá? Esse willy está puxando De lá Beleza? Então se você não colocou nada Aqui não vai aparecer nada Volta lá e troca Vou selecionar Vou selecionar aqui A seção E dar um pad Superior e inferior Beleza? Aqui ó Eu vou adicionar O nave menu Então só vim aqui ó Dito aqui nave Menu de navegação Vou arrastar para cá E ele já puxa De forma automática O nosso menu principal Se não puxar É só você clicar aqui E selecionar o menu Que você criou No passo anterior Ok? Vou ver aqui em estilo E vou alterar as cores Então vou colocar A nossa cor de texto escura Ok? Vou vir aqui Colocar secundário Que era uma fonte Um pouquinho Mais fina né? Menos espessa E arrasto para cá a coluna Ó Vou arrastar para cá Vou arrastar para cá Volto aqui Conteúdo E arrasto para o lado direito Beleza Vamos vir aqui Ditar social E pegar esses ícones sociais E colocar aqui Vou deixar aqui Facebook Youtube E também vou deixar O Instagram E aí galera Para você pegar o link Da sua rede social É bem simples Tá? Basicamente Você entra no seu perfil Tanto do Facebook Que Youtube Copia esse link E quando a pessoa Clicar lá no link Da rede social Ela vem para o seu perfil Para poder te seguir Ver o seu conteúdo Enfim Inclusive Caso ainda você não Me siga aqui no Instagram Me segue Tem um conteúdo Bem legal aqui no Nos stories Eu posto caixinha de perguntas Quase todos os dias Sem tirar dúvidas Enfim Beleza? Vou colocar aqui E você faz o mesmo Com as outras redes sociais Também Volto aqui em estilo Porém tá vendo Que tá feio isso daqui? Vamos configurar Vou deixar aqui em personalizar Para a gente colocar Uma cor monocromática Seleciono aqui a cor primária Eu puxo essa opacidade E na cor secundária Eu posso colocar Essa outra cor aqui Podemos mexer aqui Um pouco no espaçamento Um pouco nesse padding Também E ajustando Já mais ou menos assim Tamanho mais ou menos Em Sei lá Uns 24 pixels Ok E quando passa o mouse Eu vou trocar Para a cor amarela Beleza? E agora eu vou puxar O edit de cart Que é menu É carrinho do menu Esse daqui ó Só arrastar ele para cá Vou alinhar ele à direita Vou tirar o subtotal Deixar somente o carrinho Aqui eu vou deixar Slide cart mesmo Esse daqui eu não vou mexer Aqui você pode configurar Vai ter botão de fechar Remover item Quantidade Enfim Botão de ver carrinho Finalizar compra Na verdade Esse daqui eu vou até tirar Deixar somente o botão De finalizar compra E vou deixar ele justificado Que aí quando abrir O botão vai ficar grandão aqui Daqui a pouco vocês vão ver Como que funciona Vamos ver aqui em estilo E aqui a gente vai alterando A cor do ícone Eu vou deixar escuro A cor da borda Na verdade A largura da borda Eu vou colocar zero Porque eu não quero Essa bordinha Fica feia E aqui a gente tem A cor de fundo Eu vou deixar escuro também Aqui eu vou deixar o branco Ok Podemos selecionar Aqui essa rede social E aumentar um pouquinho Mais o espaçamento Vim aqui com o conteúdo Alinhar à direita Porém galera Tá vendo que tá tudo desalinhado Aqui ó Se eu pegar aqui ó O certo é ficar tudo aqui Alinhadinho Tá vendo como tá tudo desalinhado Como que a gente alinha Vou vir aqui Layout Alinhamento vertical ao meio E esse aqui eu vou arrastar Pra cá E aqui você vai ajustando Beleza Essa versão Pros desktop Já tá bacana Na verdade Vou até diminuir um pouco Essa Deixa eu ver Beleza Versão desktop Já tá bacana Vamos agora configurar A versão Tablet mobile Então vou vir aqui Modo responsivo Nesse íconezinho Ver que ele abriu aqui pra gente Ó Tablet e mobile Vamos ver aqui no tablet primeiro E aqui a gente pode ir configurando também A logotipo Vou querer que pegue 25% O menu 25% Isso daqui Seleciona Só selecionar a coluna Você vê que ele aparece aqui A gente tá coluna E largura Você coloca 25% Tá Mesma coisa aqui 25% Perfeito Quando clica Tá vendo que ele empurra O conteúdo pra baixo Eu não quero isso Como que resolve Só você selecionar ele E vir aqui Largura total E aí quando você clicar Ele já abre Desse estilo aqui Bem mais interessante Agora vamos configurar No mobile Como que faz Rafa Só você vir aqui Em celular Em que você vai fazer a mesma coisa Então por exemplo A logo Eu vou deixar mais ou menos Em uns 25% Muito pequeno Vou deixar em uns 35% Esse eu vou deixar em uns 20% Ficou bom Esse daqui Acho que em 25% E vamos ver esse daqui Como que vai ficar Em 20% Esse daqui eu acho que posso diminuir um pouquinho Pra dar mais espaço pros outros E você vai ajustando Tá galera E aqui eu posso ir aumentando Pra dar um pouquinho mais de espaço Pra essa parte Seleciona aqui novamente Aqui em espaçamento de menu Pra caber certinho no mobile Tá vendo Vamos ver se tá tudo funcionando Perfeito Vamos voltar ao desktop E você pode ver que não foi alterado nada Tá Tudo funcionando certinho Você vai cair em publicar Você vai cair em publicar Adicionar condição Em todo site Eu quero que esse menu apareça em todo site Então deixa aqui em todo site Tá Salvar e fechar Se eu voltar aqui pro meu painel Selecionei ali Painel do WordPress Vem aqui em visitar site Já tá aparecendo o nosso menu Vamos voltar agora em painel E criar o nosso E aqui nós o cabeçalho Certo? Vamos agora criar o nosso rodapé Então vem aqui em modelos Construtor de tema Vamos vir aqui em rodapé Ficar aqui em mais Beleza Clico aqui no X Vou clicar aqui no mais Vou selecionar E vou dar um padding Superior e inferior De mais ou menos Sei lá Uns 20 pixels Vou vir aqui em estilo E alterar a cor de fundo Vou pegar agora um Width de título Que é um textinho pra gente Vou arrastar pra cá Centralizo Coloco ele como P de parágrafo E aqui eu vou colocar Por exemplo Sala Ninja Na verdade Vou fazer o seguinte Rifa Online O nome do seu site Aí você coloca Um ano que você fez o site E digita assim Todos os direitos Exervados É um padrão de rodapé Tá? Vem aqui em estilo Mexe um pouquinho Na tipografia Um pouquinho na cor Já tá bacana Eu não quero um rodapé Muito É Um monte de coisa Porque não é o objetivo Desse site Então eu vou fazer ele Simples assim Porém da mesma forma Que eu fiz o cabeçalho Se você quiser Fazer aqui um pouquinho Mais Com mais É Width Mais informações Você pode fazer também Tá? Vou cá em publicar Adicionar condição Mantém em todo o site Se não vai dar problema Salvar e fechar Perfeito Cabeçalho e rodapé Tá feito Tá galera? Vamos agora Criar campos Personalizados E criar um Lishing personalizado Você fala Rafa, eu não entendi nada Faz na prática Junto comigo Que vai ser a melhor forma De você entender Beleza? Veja que no ACF Eu vou conseguir Criar um campo de data Então por exemplo Vou vir aqui Ó Sai do painel WordPress Aqui em produtos Galera Quando a gente vem Adicionar novo Também tá aparecendo aqui Rifa disponível Título Tudo isso São campos personalizados Que foram criados aqui Pra fazer esse plugin De Rifa funcionar Porém A gente mesmo Consegue criar Alguns campos Personalizados Pra colocar aqui também Então por exemplo Eu posso adicionar Um campo de data Data de início Da Rifa Por exemplo Aqui não tem Eu posso adicionar Esse campo Caso eu queira Ah, eu quero adicionar Um campo Vencedor da Rifa Você pode adicionar Se bem que esse campo Já tem aqui Então não precisa Mas você poderia adicionar Outros campos Caso você queira Isso a gente chama de Conhecimento dinâmico Aqui pra trabalhar No WordPress Que a gente cadastra Esses campos Depois puxa pro site De forma dinâmica Mas Basicamente Pra gente cadastrar Esse campo Que a gente vai colocar agora Que vai ser o campo de data Que não tem aqui É bem simples Você vai vir aqui Campos personalizados Adicionar novo E aqui eu vou adicionar Campo extra Vou vir aqui Adicionar campo E aqui eu vou colocar Data da Rifa Dou um tab Ele já preenche automático Pra mim Aqui a gente tem Alguns campos Que a gente pode selecionar O campo de data Galera Eu vou selecionar Como texto mesmo Porque eu vou preencher O campo assim Por exemplo 22 de 2 de 2012 Vai ser como se fosse Um campo de texto Então não precisa Selecionar Porque a outra opção De texto vai funcionar Pro nosso caso Esse campo é obrigatório Ser preenchido Se sim Você marca essa opção Se não Tanto faz Você deixa desmarcado A título de exemplo Eu vou deixar desmarcado E aqui As regras O que a gente vai fazer Vou deixar aqui Post mesmo É igual a produto Eu quero que esse campo Apareça em produto Aqui eu vou selecionar tudo E vou deixar somente Imagem destacada Desmarcado E vou colocar em publicar Como a gente sabe Sabe se isso aqui Tá funcionando ou não A gente vem aqui em Produce de novo Adicionar novo Por exemplo E tem que aparecer O campo de data Em local Vamos ver Ó Campo extra Data da rifa Foi o que a gente cadastrou E aí você poderia Fazer outros campos Tá Adicionar aqui ó Ah data de início Data de término Por exemplo Enfim Por enquanto Pra mim já tá bom assim Então a gente pode Vem aqui Todos os produtos A gente pode Vem aqui Editar ó E cadastrar a data De cada um Tá E pra cadastrar É bem simples Vamos supor Esse que já foi aberto Eu vou colocar Por exemplo Que ainda tá aberto né Vem aqui ó E vou colocar ele Pro dia Sei lá 28 de 2 2022 Eu subo aqui de novo E atualizo o produto E aí eu fazendo assim Um por um Ok Esse outro aqui Ah é só mês que vem Por exemplo Dia 10 Do 3 de 2022 Que essa rifa Vai começar a rolar Por exemplo Esse aqui Aberto ainda Então vamos supor Que seja um pouquinho Mais pra frente Dia 20 2012 não 2022 Ok Pronto Já cadastrei As datas De cada um aqui E agora a gente Vai criar um loop Com esse Esse plugin aqui Só que aí galera Eu recomendo você Voltar aqui Só pra ficar Certinho Em todos os produtos Que foram encerrados Vamos simular Que já aconteceu A rifa Somente um exemplo Que a gente vai simular Ah o título Venci 2 Aqui foi o João Silva Que venceu essa rifa E o número dele Foi 150 Lembrando Eu vou te mostrar Como faz o sorteio Tudo certinho Aqui eu só tô simulando Como já foi encerrado Eu tô colocando Sei lá Um nome qualquer aqui E um número qualquer Beleza E aqui Não Essa rifa não tá mais disponível No caso tá encerrada Quando você fechar a rifa Você altera aqui Ah esse aqui foi a Mônica Andrade Que ganhou Somente um exemplo O número dela foi 260 Atualizar E esse outro aqui Que tá encerrado Foi o sei lá Rafael Monteiro O número foi 385 Atualizar Ok Porque dessa forma Vai ficar melhor Pra vocês verem A listagem Que eu vou desenvolver Agora tá Então tudo certinho Para os cadastrados Editados Vamos agora Criar O nosso loop Com esse plugin aqui Então vamos vir aqui Em plugins Adicionar novo E aí você pesquisa Aqui por Ele Custom Skin O que esse plugin faz E o ACF faz Derei para utilizar Somente o JetEngine Porém o JetEngine É um plugin Pago E fora que aqui A gente já tá Utilizando o ACF Então não faz sentido A gente instalar o JetEngine Pra isso daqui Nesse caso Eu vou utilizar Somente esses plugins Gratuitos mesmo Que vai funcionar Da mesma forma Tá galera Salar agora Ativar Pronto Posso fechar aqui Essas notificações Beleza E agora você vai fazer O seguinte Vamos ver aqui Em modelos Modelos salvos Adicionar novo E aqui eu vou colocar Loop Essa opção não existia Antes tá Só apareceu Por causa que eu instalei Esse plugin Vou estar aqui Rifas loop E clicar em criar modelo Carregou aqui pra gente Vou clicar aqui no X Vou adicionar Uma nova seção E aqui eu vou limitar O tamanho dela Pra mais ou menos Uns 400 pixels Pra facilitar O nosso trabalho Aqui tá Vou vir aqui E vou puxar Imagem destacada Por enquanto Ele não puxou nada Por que? Eu não passei Nenhum parâmetro Por esse plugin Você fala Rafa Como que eu faço isso? Você vem nessa engrenagem Configurações Visualizar configurações Aonde? Em produto Né galera? Qual produto? Pega qualquer um aqui Que a gente cadastrou TV por exemplo Deixa eu pegar um produto Calma aí Um produto que tá Como encerrado Samsung Smart Samsung Smart Cadê? Samsung Smart TV Clique em aplicar E visualizar E você vai ver Que a imagem Vai ser puxada Beleza? Porém A gente precisa Puxar outras coisas Agora Como o título Do post Então eu já vou puxar Também Vou ver em que estilo E vamos dar uma personalizada Né? Alter aqui Será que essa coisa Ter esse escudo Fica boa? Posso alterar aqui Poppins Aqui o peso Mais ou menos 800 Deixa o tamanho 24 Pra não ficar muito grandão E aqui a altura da linha A gente pode aumentar Um pouquinho O próximo Que eu vou puxar Imagem Título Eu vou puxar O ganhador também E aqui os ganhadores E outras informações Eu vou puxar através Do liste de ícones Eu vou tirar Os ícones Porque eu não quero Ok E aqui Eu vou colocar Em tag dinâmicas Vou procurar Por ACF Vou selecionar E eu tenho que procurar Qual que é o campo Do ganhador Se a gente voltar Aqui Pra editar Título vencedor Esse é o nome do campo Então Eu pesquiso aqui Por título vencedor Cadê Pronto Aqui Opções das ifas Título vencedor Pronto O próximo campo Que eu quero Lembrando que a gente Só vai fazer aqui Uma única vez Tá galera Isso aqui vai se aplicar Pra todos os produtos Essa é a vantagem De você saber Trabalhar de forma dinâmica O próximo Vai ser número Então Vou vir aqui Só ver qual é o campo De número Números vencedores Certo Então Vem aqui Tag dinâmicas Cadê ACF E procuro por Números vencedores Beleza E aqui antes Eu coloco Número Aqui eu seleciono também Clico aqui em cima Avançado E coloco aqui Ganhador Dois pontos De espaço Próximo item Vem aqui no terceiro Tag dinâmicas E vamos pegar A data da rifa ACF Data da rifa Foi um campo Que a gente tinha criado Você lembra? Já aparece aqui A data da rifa Eu vou digitar aqui A data da rifa Pra ficar bonitinho E eu quero mais um campo Aqui então Adicionar item Tag dinâmicas E eu vou pegar Rifa disponível Que é esse campo aqui Cadê? Rifa disponível Seleciono Chave Rifa disponível E aqui eu vou digitar também Rifa Dispo Nível Vou tirar esse ícone Vou clicar aqui na coluna E vou tirar um pouco Esse espaçamento Pra não ficar muito Distante Ok Vamos ver aqui Em modo responsivo Vamos ver mais ou menos Se tá ficando no mobile No mobile eu posso diminuir Um pouquinho o tamanho da fonte Então vou vir aqui Com a 16 pixels Hum Ficou muito pequeno 18 Pronto Volto aqui no desktop E vou clicar em publicar Não preciso adicionar condição Nesse daqui Salvar e fechar Beleza? Agora o que a gente faz? Eu volto aqui Sair para o painel Então a gente já criou O nosso campo de data Criamos o nosso loop E agora a gente precisa Puxar esse loop Então a gente vai puxar ele Para dentro da página home Vamos começar a criar a página home E depois a gente puxa as rifa De forma automática Beleza? Então Vamos vir aqui Páginas Home Clico sobre ela E vou cair de taco elementor Beleza? Vamos agora Mão na massa Criar a nossa página home Beleza? Ó Vou adicionar uma nova seção Galera De duas colunas Tá? Vou vir aqui Altura Altura mínima E vou colocar VH Você fala Rafa Por que não pixel? Por que pixel, galera? Você pode configurar Aqui Ele é uma unidade fixa Então por exemplo Beleza? Porque 600 pixels Se for abrir uma televisão Esses 600 pixels Não vai se adaptar Para a altura da televisão Vai permanecer 600 pixels Ou seja Vai ficar pequeno O VH não Ele se adapta melhor Aos dispositivos Tá? Eu vou deixar 60 por enquanto aqui Vou vir aqui em estilo E vou colocar clássico E vou adicionar uma imagem Uma imagem que eu mesmo Manipulei no Photoshop Tá? Inclusive, galera Em breve vai ter mais aulas De Photoshop aqui no canal E vai ter um curso completo também Para criar esse tipo de imagem aqui Para melhorar a qualidade Do seu site Tá bom? Mas essas imagens aqui Eu vou disponibilizar para vocês Para dar a luz gratuito No grupo do Telegram Tá? E para quem for comprar O template pronto também A imagem já vai vir junto Insert Media Vou colocar empreendimento completo E superior centralizado E por que não centralizado? Por causa que Dependendo da configuração Que você fizer Não fica tão bom Superior centralizado É que fica melhor Pelo que eu testei Beleza? Vou minimizar para ver Tá vendo que a imagem Deu uma esticada? Ela tá redimensionando Tá errado Tem que vir aqui em layout Talvez aumentar mais um pouquinho Aqui Ou então diminuir O importante Quando você Se você quer que a imagem Fique certinha Deixa eu ver Na verdade é o contrário Se você quer que a imagem Fique certinha Você corta a imagem Sobre ela de um tamanho E aí quando você mexer Aqui no site Ela não pode dar essa esticada Tá vendo? Então Como a gente tinha feito A imagem certinha antes Ó Esticou um pouquinho ainda Então eu não quero Deixa eu ver aqui Em 70 Pra ver Não esticou nada Então Eu tenho certeza Que eu tô subindo a imagem Com o tamanho dela Completo Ok? Vamos agora adicionar um texto Então eu vou vir aqui Titulo Vai ser o meu H1 E aqui vai ser Rifaninja o nome Só que aqui eu vou vir em estilo E vou adicionar uma fonte diferenciada É Lucky Ash Guy Eu acho que se escreve assim Se fala assim, tá? Se não se fala assim, galera Me corrija aí nos comentários Vocês gostam de me corrigir mesmo? Me corrija aí Ó Vou colocar aqui o tamanho Mais ou menos em uns 102 pixels Vai ficar grandão Acho que vai ficar melhor 90 Tá? A altura da linha É mais ou menos assim E a cor branca Deixa eu ver o site do modelo Deixei Amarelo, né? Então vamos colocar aqui Nosso amarelo pra ver E aí eu coloquei um traçado Preto Que eu acho que dá um destaque legal Pra ir nesse caso aqui, tá? Cada caso é um caso Você tem que ir adaptando Aqui é uma descrição que eu peguei Eu vou adicionar mais uma vez O widget de título Vou colocar como page parágrafo Vou adicionar meu texto aqui E nessa parte Eu quero ter um espaço Se eu der um enter Ele não pega espaço Tem que colocar um códigozinho, tá? Mas é bem simples, ó Esse códigozinho aqui, ó Ele vai dar uma quebra de linha E se você quiser outra quebra de linha É só repetir esse códigozinho Tá bom? Vem aqui estilo Alterar a cor É... Deixa eu ver Poppins Tamanho 16 pixels Altura da linha Vou aumentar um pouquinho Pronto E agora eu vou adicionar o nosso botão Vou vir aqui Botão Só clicar aqui, ó Ele mostra todos os widgets Clica aqui no botão Arrasso pra cá Vou adicionar comprar agora Clicar em atualizar Inclusive eu vou adicionar um ícone Biblioteca de ícone E vou adicionar aqui Shop Na verdade, cart Hum Acho que eu vou deixar sem ícone Vou deixar assim mesmo Aqui em link eu vou colocar rifa Porque quando a pessoa clicar Eu quero que desça rolando pra cá Onde vai ser as rifas E eu vou criar um link âncora Então eu vou só adicionar aqui, ó Hashtag, tá? Tem que ter hashtag Senão não vai funcionar Coloca hashtag E digitar rifa Vou ver aqui em estilo Aqui em tipografia Eu coloco Lucky Lucky guy Gostei dessa tipografia Tama 20 pixels Posso aumentar um pouquinho O espaçamento aqui Pouca coisa Dou um padding aqui, ó 15 15 Direita Esquerda Vou adicionar uma sombrinha E vou deixar essa sombra Na vertical Pra que vocês possam ver A sombra tá aparecendo Aqui embaixo, tá vendo? E eu acho que tá bom Caso você queira Pode aumentar um pouquinho O tamanho da fonte Enfim Vou deixar assim mesmo, tá? Vamos pra próxima área Do nosso site Onde eu vou puxar As rifas disponíveis Então Eu vou adicionar aqui Uma nova seção Avançado E dou um padding, ó Superior e inferior Vem aqui Titulo Arrasso pra cá E vou digitar Rifas Dispo Níveis Vem aqui em estilo Primário Poco tamanho 48 pixels E peso Mais ou menos 800 Aqui em altura da linha A gente pode dar uma diminuída Vamos ficar esse espaço aqui, ó Beleza E vou adicionar também Aqui, galera Um divisor, tá? Por que, Rafa? Adicionando um divisor? Somente pra ficar mais bonitinho Vai ficar aqui abaixo do texto, ó Vem aqui em estilo Tira o espaçamento, né? Vem aqui Coloca a nossa cor amarela E vem aqui em avançado, ó Desativa essa opção E dou uma margem negativa, tá? Pra ficar mais ou menos assim Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar Aquele loop que a gente criou Como que puxa o loop? Você vem aqui, ó A gente tá post Arrasa ele pra cá Deixa eu puxar aqui Beleza Seleciona aqui, ó O list de post Tá vendo? Posts Skin Custom Qual que eu vou querer? E faz loop Você ativa isso daqui Vamos ver o que ele vai puxar pra gente? Vamos ver aqui em consulta Porque a gente tem que consultar alguma coisa Senão ele não vai puxar nada Ó, produtos E aqui eu quero somente um termo É, disponível Na verdade Qual que é o termo que a gente tinha configurado? Deixa eu ver aqui, ó Na parte de categoria, certo? Aberta Pronto A gente tá aqui aberta Cadê? Aberta Ele já puxa aqui a categoria aberta E só vai mostrar as rifas em aberto Só que aqui, galera Eu cometi um vacilo É, na parte lá do loop Que a gente criou Eu não coloquei o botão E nem o link aqui na imagem Pra quando a pessoa clicar Ir pra página do produto Vamos corrigir? Não precisa sair dessa página aqui não, tá? Só você clicar aqui, ó Botão direito do mouse Abrir a nova guia Volto aqui E bom que vocês também já vai Mexendo aqui um pouquinho mais no WordPress Familiarizando melhor, tá? Vem aqui em consultor de tema E você vai ver aqui, ó Loop Clico Editar E aí eu coloco o botão Só pra ficar aí Eu acho que exemplo, né O botão Cadê? Aqui, ó Vou deixar essas cores aqui O azul Mais clarinho Vou adicionar o nosso botão Vou ter que comprar agora Aqui em link Eu vou vir em tags dinâmicas E vou colocar o URL do post Por quê? Quando a pessoa clicar Ela vai ser redirecionada Pra página Dessa rifa Pra ela poder comprar, tá? Aqui em pad Vou desativar Vou colocar 15 15 50 50 Ok E vou adicionar também Deixa eu ver Título Data da rifa Comprar agora Acho que basicamente isso, tá galera? Ah, e colocar o link aqui na imagem Aqui em link Mesma coisa O URL personalizado Tag dinâmicas O URL do post Quando a pessoa clicar na imagem Ou no botão Vai pra página da rifa Clica em atualizar Salvar e fechar E agora eu voltando aqui Nessa página Dou um F5 E pronto, tá? Ó, pronto Já tá funcionando certinho Agora eu posso simplesmente Vim aqui, ó Botão direito Duplicar E aqui eu altero o nome Pra rifas encerradas Vou vir aqui Eu sempre gosto de alterar o fundo Quando troca a seção, tá? Nem que seja uma coisinha Um pouco mais sutil aqui, ó Mas já De forma Subconsciente do usuário Ele já vai saber que mudou de seção Ou seja, tá mudando de assunto Volto aqui Consulta E aqui eu vou pegar A outra categoria Encerradas Então eu venho aqui, ó Tiro essa E coloco encerradas E você vai ver que Nas encerradas Já mostra aqui, ó O ganhador O número da rifa A data Tá vendo? E aqui nas abertas É Não mostra o ganhador Porque ele não teve o ganhador Pronto Basicamente tem Igual o nosso site modelinho aqui, tá? Agora, galera Vamos otimizar nossa página home Pro mobile Né? Pro celular Pro tablet Vai funcionar certinho, tá? Mas antes Deixa eu só vim aqui na seção Estilo Eu quero mostrar uma coisa Pra vocês Pra dar um diferenciado No seu layout Tá? Deixando um pouquinho melhor Aqui em divisor de forma Se você vier aqui em inferior Você consegue adicionar Algumas coisinhas assim, ó E você consegue melhorar Um pouco o layout, tá? Eu vou colocar uma curva Nessa curva Porém, óbvio Que eu não vou deixar assim, tá, galera? Não coloca o jeito que tá aqui Vem aqui e dá uma mexida Vou vir aqui em inverter Deixa um pouquinho aqui na altura Largura Ó Pronto Tá bom? Atualizar Volta aqui em modo responsivo Vem aqui em tablet Ó, ficou zoada a fonte aqui Não tem problema Seleciona aqui a coluna Coloca 60% Seleciona aqui nossa fonte E veja o que aconteceu Acho que é a altura da linha Tá? Vou diminuir o tamanho também E uma coisa, galera Você tem que tomar cuidado Que é o seguinte É... Tá vendo aqui em tamanho? E altura? Tá vendo que tem um ícone de tablet? Então eu posso mexer O que eu quiser aqui Não vai alterar o desktop Porém Nos itens que não tem um ícone de tablet Se eu alterar aqui Vai alterar no desktop E no mobile também Um exemplo Aqui em peso Ó, não tem ícone Então se eu alterar aqui o peso Vai alterar em todos Porém também Como tem um ícone Eu posso alterar aqui tranquilamente Que não vai alterar Tá bom? Só um adendo aí pra vocês Mas se você quiser saber mais sobre Modo responsivo Tem alguns materiais aí pra vocês bem bacanas Vou puxar um pouquinho mais pra cá Ok Editar a sessão Achei que ficou muito espaço aqui Posso até selecionar aqui essa coluna E dar uma margem talvez Uma margem um pouquinho menor Aqui são ajustes finos Que você vai fazer De acordo com o que você vai olhando aqui Ó Ó, já ficou interessante Venho pro próximo Basicamente aqui não tem muito o que mexer Tá legal, tá? Vamos agora pro mobile Seleciono aqui mobile No caso celular, né? Mobile é a mesma coisa E no mobile eu fiz um Outra imagem, tá galera? Ó, essa é a imagem do desktop E essa é a imagem do mobile Você fala Você fala, Rafa Por que você fez uma imagem? Só pro mobile Por que, galera? Não adianta eu ficar aqui Mexendo nessa imagem Ela foi ter pra desktop, tá? Eu vou mexer nela Mas não vai ficar boa no celular Então eu queria uma outra Vou selecionar aqui, ó E eu posso editar a imagem Que não tem problema Por que? Mais uma vez tem o iconezinho Tá vendo? Então se eu vir aqui E trocar a imagem Ó, inserir mídia Agora, óbvio Vou ter que botar na coluna Sempre que a gente tinha colocado a margem Agora Vou desativar E já funcionou certinho Aqui, ó Continuando Vamos resolver isso daqui Diminuindo o tamanho, ó 30 pixels Já ficou bom Se no seu ficar duas colunas Pode acontecer de estar assim, ó Duas colunas Fica zoado Não tem espaço suficiente Você vem aqui e altera pra um E mais uma vez Alterar a coluna Não altera o desktop Por que? Tem o ícone de mobile Comenta aí embaixo Se você entendeu A questão do Do ícone de mobile Ou eu tô sendo exagerado Enfim Eu quero que vocês aprendam bastante, tá? Então Não tem problema Eu falar várias vezes 50, 50 E aqui 30 pixels Galera Não vai colocar 24 pixels aqui E colocar 30 nesse Só te vai ficar sem padronização E fica ruim, tá? Então Deixa o mesmo padrão Beleza? Pronto Vamos ver aqui no desktop Pode ver Pode ver Que não alterou nada Tudo funcionando Tudo certinho Vou canalizar E a nossa página home Tá feita Pra gente ver ela Você vai clicar aqui em Ver alterações, tá? Vamos ver como que ficou Tá feita a página home Tá, galera? Tá prontinha Ó Porém Se eu clicar aqui Olha o que vai acontecer Tá vindo pra essa página Toda zoada ainda Então Vamos corrigir essa página Inclusive Quando eu clico aqui Na logo Ele vem pra home A nossa home Não tá de acordo Com essa daqui, ó Tá vendo? Eu quero que essa página Apareça na home do site Na raiz, certo? Como que eu faço isso? Já vamos fazer essa correção Vendo aqui em painel Configurações Leitura Você vai ver aqui em Sua página inicial Exibe o que? Eu tenho que falar pro WordPress Então ele não vai saber Eu quero que exiba a página home Salvar alterações Vem aqui, ó Vista site Pronto Resolvido, beleza? Tá na raiz Tá certinho Funcionando Agora, galera Vamos editar a página individual De produto, né? Quando a gente fica no produto E depois a gente vem pra página de gifas Contato Depois fazer as integrações Segurador de pagamento Sorteio Enfim Tem bastante coisa ainda Pra gente ver Nesse vídeo, tá? Então vamos pra página individual Na verdade, deixa eu ver aqui Tá certo Página individual Vamos seguir aqui o passo a passo Quando ter erro Página individual Como que eu faço? Painel Mais uma vez Modelos Consultor de tema Aqui, ó Produto individual ADD new Carregou aqui pra gente E aí, galera Vou fazer o seguinte, ó Eu vou ficar aqui no X Vamos vir aqui em templates Adicionar modelo Quando a gente Estrela aqui o plugin da pasta Vê o plugin E vem os templates Agora que a gente vai utilizar o template, tá? Tem esses dois Mas eu gosto de utilizar esse primeiro aqui Então vou utilizar ele Você pode vir aqui, ó Importar E arrasta ele pra cá Ó, não funcionou Não tem problema E a gente só voltar aqui, ó Em sair para o painel Vou vir em modelos salvos E aí eu vou importar por aqui, tá? Clica em importar modelo Se não funcionar por lá Aqui vai funcionar Você quer importar agora? Perfeito Já veio aqui, ó Modelo Rifa 1 E eu volto lá na página de produto Dou um F5 Vamos aguardar carregar E agora quando eu venho aqui em modelos Meus modelos Modelo Rifa 1, tá vendo? Inserir E pronto Já tá aqui o nosso modelo Rifa 1 A gente vai otimizar, óbvio, isso daqui, né? Pra poder ficar nesse modelinho aqui, ó Layout mais interessante, tá? Primeira coisa, galera A gente precisa puxar As informações aqui de forma dinâmica Por quê? Isso daqui é um único modelo que a gente vai criar Não vão ser vários modelos Pra várias rifas Vai ser um único modelo Que vai se aplicar pra todas as rifas, tá? Então vamos vir aqui, ó Primeira coisa Tag dinâmicas E eu vou descer até o final aqui, ó New Commerce Eu vou puxar título do produto Beleza Posso deixar aqui como H1 A tag E aqui em estilo A gente vai dar uma melhoradinha, né? Deixar mais ou menos aqui uns 48 Aumentar um pouquinho aqui o peso Deixa eu ver 60, acho que vai ficar melhor Opa Aumentar um pouquinho o tamanho da linha Beleza Mesma coisa que a breve descrição Você lembra que a gente tinha definido? Então vamos ver aqui em tag dinâmicas Vou puxar Breve descrição Descrição curta do produto Pronto, já veio aqui também O legal é que a gente vai fazer isso aqui uma única vez E vai se aplicar pra todos os produtos, tá? Vou melhorar aqui Sempre utilizando a nossa tipografia Pra manter a padronização Galera, isso aqui é super importante, tá? Mantenha a padronização 48 pixels Aqui vou alterar pra nossa cor E nossa tipografia também Ok Basicamente que eu estou alterando as cores e as fontes, tá? Não tem segredo Só você seguindo junto comigo que você consegue E o botão Vamos vir aqui, ó Estilo Cor Primário Colocar aqui 36 pixels Nossa, muito grande Vou deixar mais ou menos uns 20 Pronto, um pouquinho melhor Quando a pessoa clicar Você vê que ela é redirecionada pra cá Por quê? Esse aqui é o link âncora Porque até esqueci de mostrar na home Mas vou mostrar pra vocês como que faz aqui, tá? Você coloca a hashtag E coloca esse nome que você quiser, né? Pode ser rifa, comprar Qualquer coisa que você queira Porém, você tem que vir aqui, ó Na próxima sessão Ou na sessão que você quer Que quando o clique desça rolando Vem avançado E em ID Você digita rifa Ok? Não coloca a hashtag aqui Somente no botão E aí quando a pessoa clicar, ó Já redirecionou de forma automática, beleza? Isso a gente chama de link âncora Ok O valor Eu quero puxar de forma dinâmica também Porque vai ser um valor diferente pra cada rifa Então Tag dinâmicas Vem aqui, ó Em preço do produto Cadê? Pronto Ó Beleza Aqui mesma coisa A gente vai precisar puxar isso aqui de forma dinâmica Então eu vou copiar isso daqui, galera Vou vir em tag dinâmicas E vou puxar ID do post Se a gente fosse puxar de forma individual Basta colocar o ID do produto Que iria funcionar Porém, isso aí ia funcionar pra um produto E não é que a gente quer Então eu vou vir aqui Tag dinâmicas Puxo ID do post Seleciono Antes Eu vou colar isso daqui Porém, nessa parte que é a ID do post Eu vou deletar E aqui eu copo esse finalzinho Dou CTRL X E colo aqui em depois Pronto Já puxou de forma dinâmica Mas aqui tá funcionando certinho, tá? E mesma coisa eu vou fazer aqui Deixa eu só mexer aqui um pouquinho no layout Beleza Seleciono aqui Estilo Vou colocar a nossa cor Clarinha aqui de fundo Vou selecionar aqui, ó Vim em estilo Em divisor de forma Pra ficar o mesmo padrão Pra ficar o mesmo padrão Eu vou colocar A curva que a gente tinha colocado lá na home E vou fazer mais ou menos o mesmo padrão, tá? E aqui na cor, ó Eu vou com essa mesma cor Pra não ficar a separação aqui, ó Pronto Eu vou voltar aqui Em fundo Vou colocar um degradê E aí eu pego a nossa cor clara E pego a nossa cor escura Eu posso deixar assim Ou então, caso você prefira Pode colocar o radial Radial Que ele começa do meio e vai pras pontas Ou então Linear Que ele começa de um ponto, né? E aí você escolhe o ponto que você quer Pra outro, ok? E aí você vê como faz mais sentido Eu vou deixar radial por enquanto E eu vou clicar aqui, ó E vou clicar aqui somente Pra ele tirar esse Essa Essa parte que tava selecionada, tá? Pra caso alterar as cores Não alterar essa parte Beleza Volto aqui, seleciono E vou trocar a cor Igual a gente já fez com os outros E também mexer na fonte Aumentar um pouquinho aqui o peso Também vou deixar 48 pixels Igual fiz aqui também Pra manter a padronização E você vê que tem um texto aqui, ó Que não tá aparecendo Por causa que a cor dele tá branca, né? Então Só vim aqui alterar também Beleza? Agora vai tá o outro segredo aqui, galera Pra isso aqui ficar de forma dinâmica Eu copio mais uma vez Se você quiser Você pode puxar um bloquinho de notas, ó Só pra não perder, tá? Vim aqui em Tag Dinâmicas Puxo o ID do post Clico aqui E antes Antes eu quero puxar O nosso Shortcode, tá? Até essa parte aqui, ó Antes do ID de produto Por quê? Esse ID de post Já vai puxar o ID do produto Então Eu coloco isso aqui antes Isso aqui Vai ser preenchido Por essa Tag Dinâmica E aí eu só copio o final Então Copio aqui, ó Antes E aí Depois do ID de produto Eu copio Em depois Clica em aplicar E pronto Nesse caso Você lembra que essa rifa A gente tinha colocado Como finalizada? Ele já puxou aqui certinho E nas próximas também Nas outras rifas Se já foi finalizado ou não Ele vai puxar Caso não for finalizado Vai mostrar os números E caso já tenha sido finalizada Vai mostrar o ganhador E o número do ganhador Beleza? Cada um desses textos aqui também, galera Você pode vir aqui e personalizar, tá? Vou deixar esse padrão aqui Pronto Somente pra gente avançar com a aula, tá? Quando a pessoa clica ali, ó Eu vou mostrar esse texto E você consegue personalizar Esse FAQzinho aqui Ah, é confiável comprar online? Como que faz o pagamento? Enfim Beleza Já fizemos aqui a nossa página De produto Inclusive você pode até verificar aqui, ó E ver se no tablet Tá funcionando certinho, tá? Aqui no tablet Se a gente só diminuir essas fontes Já vai ficar bom, ó Beleza? Mobile, mesma coisa E o mobile já tá ok Só vou tirar esse espaço aqui, ó Desativar aqui Deixa mais ou só 20 pixels aqui E no mobile 50 Ok Aqui tá muito grande a fonte Deixar tamanho 30 Pronto Tá funcionando tudo certinho Vou clicar em publicar Adicionar condição, tá? Se não colocar isso aqui, ó Se deixar só assim Clicar aqui não vai funcionar Clica em adicionar condição Produtos Salvar e fechar Agora vamos ver se esse daqui tá funcionando Vou vir aqui, ó Sai para o painel Vou vir aqui no nome Vista site E vou abrir, ó Cada um desses Pra gente ver, ó Se tá tudo funcionando Se tiver funcionando Vai apreciar o mesmo modelo Pra todos Ó, Samsung 15 reais Tal, sem números Opa, notebook Samsung Já mudou a descrição Mudou o valor Ó, fone de ouvido Tá vendo que tá mudando os nomes Tá mudando os valores Mudando as descrições E se tivesse números diferentes Pra cada uma dessas rifas Mudaria também Por quê? A gente tá puxando de forma dinâmica Ok? Mas a gente pode melhorar, galera E caso vocês queiram Colocar uma foto do produto aqui também Igual eu fiz no site moderno Modelo Você fala Rafa, como que faz? Você pode passar uma mouse aqui em cima E clicar aqui pra editar Produto individual Ou Vim aqui no painel WordPress E seguir aquele mesmo caminho Que eu já mostrei pra vocês, tá? Vou mostrar as duas opções Pra não ter dúvidas Modelo Consultor de tema E eu volto aqui, ó Na página individual Seleciono Editar Carregou aqui pra gente Eu vou vir aqui em Em vez de pegar imagens do produto Eu não quero puxar todas as imagens Inclusive em socada só uma imagem também Então nem faz sentido Eu vou editar aqui, ó Imagem Eu quero puxar somente uma imagem E eu arrasto ela pra cá Vem aqui em tags dinâmicas E vou puxar aqui E vou puxar aqui Imagem do produto Vou colocar pra cá E eu posso colocar aqui Personalizado Altura e largura em 450 Na verdade ficou zoado Eu vou voltar aqui, ó Deixar esse Largue Ok Só vou dar um arredondado Nas bordas E o que acontece Porque a imagem não tá ficando Tão legal, galera Porque ela tá sendo Redimensionada Pra cima Como que eu faço Pra corrigir isso Vou voltar aqui, ó Essas imagens que eu subi Tem 450 450 por 450 de largura Tanto de largura Quanto de altura Porém, ó Eu tava aqui, né Saí pro painel do WordPress Veio pra cá Pra vocês não se confundirem Vou vir aqui em aparência E personalizar Eu quero mostrar uma coisa curiosa Pra vocês, tá Se eu vir aqui em e-commerce Imagem dos produtos Tá vendo que a largura Tá em 600 E não em 450 Por isso que as imagens Estão ficando feias Então eu volto aqui, ó 450 por 450 Fiquei publicar E aí a gente vai deixar A paginazinha aberta, né Se eu dou um F5 Clica em atualizar Vocês vão ver que já vai ficar diferente, ó Já ficou melhor, tá vendo E aqui em estilo Eu posso, caso eu queira Diminuir um pouquinho a largura, ó Porque nem faz sentido A imagem ficar muito grande E caso, sei lá Fique muito Com muita diferença, né Ou muito espaçamento aqui A gente pode vir aqui no título E diminuir o tamanho dele Pra mais ou menos, sei lá Uns 40 pixels Ou 36 pixels Pronto Aí fica perfeito Beleza? Pronto Cadê? Home ok Página individual também Vamos agora a gente tá Página de loja A gente só sai aqui no Pernod Express Pra mostrar pra vocês A página, você lembra da página de loja Que a gente tinha renomeada pra Rifas? Mas ela continua sendo a página de loja Cadê? Aqui, ó Página de loja Se você clicar aqui em V Ó Ela tá dessa forma Não tá feia Mas a gente pode melhorar Então, deixa eu só deixar aberta aqui a página Home Porque a gente vai utilizar esses widgets Então eu vou copiar daqui Selecionei a página Home Vou clicar a gente tá com o Elementor E vou deixar aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta Nessa outra parte Eu vou vir aqui em Painel Vou vir aqui em Modelos Construtor de Tema Mais uma vez E vou vir em Arquivos de Produtos Que é basicamente a página de loja Seleciono Add the New Vou fechar aqui E eu quero que a página de loja Fique desse jeito Então é só criar uma sessão Igual a gente já fez E aqui eu vou editando o tamanho Mais ou menos 80 por 80 O maior site de rifas do Brasil Então eu já vou puxar um título Coloco como H1 O maior site de rifas do Brasil E aí eu vou ter que pegar uma imagem E colocar aqui de fundo Já tem a imagem que eu fiz pra essa aula aqui Vou vir aqui Na sessão Estilo Clássico Vou pegar aqui a imagem E vou arrastar ela pra cá Pode ver que ela tá um pouquinho mais cortada Pra ficar exatamente nesse espaçozinho aqui Preenchimento completo Superior centralizado E aqui eu vim em Altura E vou ajustando pra imagem não ficar Pra ela ficar exatamente do tamanho dela Vamos ver Ainda não Você percebeu que deu uma esticadinha né Quando der essa esticadinha A gente tem que voltar aqui E ir ajustando Então tinha mais ou menos assim Vamos ver Ainda não Pronto Aqui seleciono Vou deixar a cor branca Tipografia Nosso poppins Porém eu vou aumentar um pouco o peso E deixar Sei lá O tamanho de 36 Já ficou legal E vamos continuar Colocar aqui os produtos Porém Essa parte de produtos A gente já tem pronta galera Então só vim aqui Na nossa página home Copia isso daqui Volta aqui Cola Só que a sacada Aqui da parte da loja É o seguinte Você não vai deixar somente 3 colunas E 3 produtos por página Se você for cadastrando Várias rifas Você simplesmente Vem aqui Sei lá Bota 300 Pra aparecer vários E vários produtos Inclusive Você consegue colocar Uma paginação Então por exemplo Quando chegar No final desses 300 Aqui ó Cadê Ou então 10 produtos 9 O jeito que você quiser colocar Então por exemplo Listou 9 produtos Depois que listar esses 9 produtos Você coloca uma paginação Pra ir pra página 2 de produtos Página 3 de rifas Enfim Página 3 4 5 E assim por diante Tá bom Como a gente não tem essa quantidade Então nem faz sentido Deixar isso aqui habilitado Mas já mostrei pra vocês também Conforme você for cadastrando Como você resolve Tá bom Deixa eu selecionar Isso aqui ó E tirar A margem Beleza E eu volto aqui na página home E copio aqui também ó As rifas encerradas Colar Somente pra facilitar pra gente Deixa eu tirar esse espaçamento E aí eu volto aqui ó Botão direito Editar a seção Estilo Divisor de forma Inferior E aí eu coloco a nossa curva também Somente pra deixar o mesmo padrão Tá Toma cuidado pro efeito Não ficar muito assim Não fica zoado E agora eu só vim aqui Em modo responsivo Desktop Tablet Celular Já ficou legal Tá galera Não vou mexer Em mais nada aqui não Inclusive Essa imagem aqui Eu não otimizei pro mobile Então também não vou É Acho que Só mostrando as moedas aqui Já tá interessante Mas caso vocês queiram Você pode fazer Só uma imagem Pra essa parte da loja Pro mobile também Tudo certinho Clique em publicar Adicionar condição Todos os artigos De produtos Tá Ou então Só a página da loja Salvar e fechar Vem aqui Sair para o painel WordPress Vem aqui em Vista site E vamos ver Rifas Pronto Já entrou o nosso modelo E quando clica na página Já vem pra nossa página individual Tá funcionando Agora basicamente A gente precisa Fazer a página de contato E depois ir pro Passo 4 Onde a gente vai finalizar Tudo isso daqui Que a gente fez Então vamos adicionar A parte de pagamentos E outras coisas Bem interessantes Tá E vou mostrar pra vocês Também como que você Vai fazer Pra criar Pra sortear As rifas Beleza Então as pessoas Compraram Como que sorteia Vamos testar o sistema Também Enfim Então vamos ver Aqui em página de contato Ó Tá aqui a página de contato Eu posso vir aqui no painel Páginas Seleciona aqui a página de contato E vou cair Estar com o elementor Carregou aqui pra gente Eu vou adicionar Uma nova seção Vou dar o nosso pad Superior e inferior Vou ver em que título Vou arrastar pra cá E vou estar contato Vou selecionar aqui a seção Estilo Integrar D E aí eu coloco Nossa cor primária Nossa cor secundária Coloco radio Seleciono novamente aqui Contato Coloco branco E aí mais uma vez Nosso padrão Que a gente está utilizando Posso vir aqui E ajustar um pouquinho A altura de linha Aqui em conteúdo Colocar como h1 Por que h1 galera? Porque é o título principal Da página Isso aqui é pra questões De SEO Enfim Não é o objetivo desse vídeo Mas só pra vocês entenderem Porque eu estou mexendo aqui H1, H2 Vou adicionar uma nova estrutura De duas colunas Seleciono aqui Avançado E dou um pad superior Inferior de 80 E eu vou deixar a página Dessa forma Então vamos adicionar O nosso formulário E depois isso daqui Então Vou vir aqui em forma Pega aqui o formulário Vou arrastar pra cá Desativo o rótulo Aqui em tamanho do campo Coloco médio E aqui eu coloco Os campos que eu quero Nome E-mail Mensagem E vou adicionar o campo Whatsapp Ou telefone Beleza? Pode deixar como texto mesmo Porque a pessoa vai conseguir Digitar certinho DDDD O número Beleza? E aqui em botão Eu vou adicionar O tamanho médio Venho aqui em estilo Cor do texto Eu mudo E no campo Eu mudo também Ok Essa borda É o K0 Porque eu não quero borda E a cor de fundo Eu vou alterar Pronto Vem aqui em conteúdo Deixa eu clicar Atualizar aqui Pra não perder as alterações Vem aqui em Ações após o envio Onde eu quero que essas informações Vem? No meu e-mail Certo? Então eu posso deixar marcado aqui E-mail E aqui eu só configuro Qual e-mail que eu quero que vá Por exemplo RafaelSalaNinja ArrobaGmail.com Pra eu saber De que site que tá vindo Você pode colocar Novo E-mail Riffonline E-mail do remetente Você pode colocar O seu também E responder para Tá vendo que não tá mostrando Nenhuma opção? Sempre dá um bug nisso daqui Você clica em atualizar E depois você atualiza a página Ok? E aí ele vai mostrar o campo certinho Clica aqui novamente E-mail Responder para E-mail field Clica atualizar Pronto Dessa forma quando alguém preencher As informações vão pro seu e-mail Vamos adicionar agora O segundo Campo aqui Que vai ter o mapa Então mapa Google Maps E aqui eu vou selecionar Vou colar aqui Aumentar o zoom Pronto E aí quando você for colocar O local no mapa Galera Coloca o nome da avenida Da rua O número O CEP E a cidade Beleza? Que ele vai funcionar certinho Vai puxar do Google E vou adicionar também aqui Uma lista de ícones Vou selecionar Arrastar isso pra cá E aqui eu posso colocar E-mail De contato Então por exemplo E-mail RafaelSalaNinja ArrobaGmail.com Seleciono aqui Edito o meio Ah, vou adicionar o endereço Avenida Paulista 1300 Seleciono aqui Edito o location Ou map Ah, o próximo WhatsApp Coloca aqui o seu número Edito aqui What Aqui tem vários ícones Pra gente utilizar Tá vendo? Ah, quero telefone também Rafa Coloca aqui o telefone também Coloca o seu DDD Opa 11 DDD E que você vem aqui Edito o meio Na verdade Phone Pega aqui o ícone de telefone Beleza Tá configurado Tá certinho Posso selecionar aqui E dar um pouquinho mais de espaçamento Pra ficar de acordo com o que tá aqui Deixa eu ver Beleza Clique em atualizar Já tá funcionando Tá galera? Só acho que esse aqui tá muito junto Vou selecionar Alguém A gente tá coluna Vou desativar o pad Vou dar um pad de 30 Na esquerda E vou aproveitar Aqui em estilo Vou adicionar uma borda Sólida Na esquerda Pode parecer frescuro Isso daqui Mas esse tipo de detalhe Melhora o layout Do seu site Tá? Ó Tá vendo Esse Essa Linhazinha aqui Já deixa o layout melhor A única coisa que eu preciso fazer agora É dar o pad de 30 pixels Nesse lado também Então seleciono Desativo E dou um pad Na direita de 30 Aí você vê que fica um tamanho perfeito Entre os dois E a linha no meio Separando Tá? Só voltar aqui Clica aqui E clica aqui Pronto Aí não vai dar mais esse bug De sumir o seu degradê Tá? Mais uma vez Modo responsivo Tablet Tá ok Eu só vou dar um Deixa eu ver aqui Vou selecionar Eu só vou dar um pad Um pouquinho menor E um pad na direita Na esquerda Pra não ficar muito colado E aqui no celular Ele dá um bugzinho aqui ó Vou selecionar a coluna Desativo o pad Seleciono a coluna de baixo Desativo o pad E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz Vou dar um pad superior de 30 Seleciono a coluna de cima Dou um pad inferior de 30 Aí fica com o espaço certinho E agora simplesmente Eu venho aqui em estilo Antes a gente tava com a borda aqui na esquerda Certo? Mas eu não quero ir mais na esquerda Desativo aqui E vou dar uma largura na borda superior E aí ela vai ficar bem no meio aqui ó Separa nas duas seções tá? Inclusive galera Uma dica extra Você pode selecionar aqui essa seção Vim em responsivo E alterar a ordem dessas colunas Como? Clica aqui em reverter colunas E aí você pode alterar Colocar essa parte aqui pra cima E essa pra baixo Mas eu vou deixar esse padrão tá? Voltando DeskTop continua normal Clica em atualizar E pronto A nossa página de contato Tá pronta Beleza? Você pode clicar aqui em enviar alterações Pra você ver como que ficou E pronto Nossa página de contato Já tá feita e funcionando Beleza Vamos continuar agora Se a gente vier aqui no nosso mapa mental Passo 3 concluído Estamos no finalzinho agora Agora galera Vamos entregar os getas de pagamento Tá? Então Pagamento presencial Pix E pague de seguro Então vamos lá Primeiramente vamos no pagamento presencial Vai ser o mais simples Né? Basicamente você vai vir aqui o Commerce Configurações Vim aqui em pagamentos Aqui ó Pagamento na entrega Você habilita E clica em configuração E aqui em vez de colocar pagamento na entrega Você coloca pagamento presencial Porque você pode permitir que as pessoas Paguem de forma presencial A sua rifa, né? Pagar em dinheiro Presencial Copiar e colar isso daqui Pode salvar as alterações E pronto Dessa forma A pessoa vai conseguir comprar online Ela vai selecionar essa opção E aí ela te paga offline Depois de acontecer isso Você vem aqui o Commerce Pedidos Né? E aí você vai colocar o pedido dela Como concluído Por enquanto a gente não tem pedido Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês Tá? Mas é super simples O próximo que a gente vai adicionar Vai ser o Pix Então Vamos ver aqui em Plugins Adicionar novo E eu vou piscar aqui pro Pix Tem vários plugins de Pix Tá galera? Eu sempre instalo esse daqui Porque ele funciona bem Mas se não funcionar aí no seu Ou então você quiser testar outras formas Tem esse outro aqui Que parece muito bom também Tem esse outro aqui Que ele é um Pix automático Tem esse outro aqui Enfim Você pode ir testando Basicamente a forma de configurar Vai ser bem parecida Vou clicar em Instalar agora Clicar em Ativar E aí o que você vai fazer? Você pode vir aqui novamente O Commerce Configurações Vem aqui em Pagamentos E você vai ver que tá aparecendo o Pix aqui agora Vamos clicar em Gerenciar E aqui ó Você vai colocar a sua chave Pix Aí pode ser seu e-mail Seu CPF Você vai configurar isso aí Lá no seu banco Tá? Aqui o nome do titular Cidade Recomendo você deixar essa opção marcada No meu caso eu vou desmarcar Mas recomendo você deixar marcada Tá? Deixa eu trocar o e-mail aqui E são alterações Beleza Pix tá configurado Se alguém vier aqui pra pagar Escanear o código Vai entrar na sua conta Tá? Na conta que você configurou aqui E agora eu vou adicionar o PagSeguro É um pouquinho mais difícil Mas também é bem tranquilo Tá? Só a gente tá aqui PagSeguro Vou colocar em Instalar agora Porém pra ele funcionar Ele precisa de um outro plugin Só o PagSeguro não vai funcionar Você precisa instalar esse outro plugin aqui ó Brasileum Market on e-commerce Ele vai adicionar Campus Que são necessários Pro PagSeguro funcionar aqui no Brasil Vou clicar em Instalar agora Beleza Já instalei os dois Vou vir aqui em Plugins Instalados E vou ativar os dois Então seleciono Clique em Ativar E agora é só a gente configurar Como que a gente configura? Mais uma vez O Commerce Configurações Vem aqui em Pagamentos E vocês vão ver que já vai aparecer aqui o PagSeguro Você clica em Gerenciar Beleza? Método de Integração Redirecionamento O que ele vai fazer? Quando a pessoa clicar em Comprar Ele vai redirecionar lá pro PagSeguro Para pagar O que eu recomendo é checar de transparente Que as informações de cartão Já vai aparecer dentro do seu próprio site Beleza? Aqui você vai colocar o seu e-mail do PagSeguro E aqui o token Você fala Rafa, como que pega esse token? Você vai clicar aqui Vai fazer o login E depois cair em Continuar Feito isso, galera Você vai clicar aqui em Gerar Token Ele vai gerar um número Você copia, beleza? Perfeito E aí eu vou tirar isso daqui Porque eu não quero Transferência bancária também não Eu quero cartão e boleto Beleza? E vou cair em Salvar alterações Pronto Já configurando Pagamento presencial Pix Cartão E boleto Via o PagSeguro Já tá completinho isso daqui, galera E agora vamos testar Pra ver se tá funcionando Então vamos acessar aqui o site Vamos supor que eu queira comprar uma rifa Pra esse notebook Seleciona Lembrando que os outros A rifa já foi fechada Já tá mostrando aqui os ganhadores Que a gente tinha configurado Que eu mostrei pra vocês, certo? Deixa eu voltar aqui Pegar uma rifa em aberto Por exemplo, esse daqui Ficar em Quero Participar Vou pegar aqui uns, sei lá Seis números E ele vai somando o valor aqui, ó E vou cair em Finalizar Compra Ficar em Finalizar Compra Vou preencher as informações aqui, tá? Pronto, preencher as informações Você deve ter visto que o PagSeguro Não tinha aparecido de início Por quê? Aqui o país tava como Estados Unidos E ele não funciona pra lá Somente pro Brasil Quando eu seleciono aqui Brasil Ele já apareceu pra gente O PagSeguro também Então tá funcionando certinho, tá? E aí vai ter pagamento presencial O PIX O PagSeguro Tá tudo funcionando, tá galera? Ah, quer gerar um boleto bancário Clica em Realizar o pagamento E já vai mostrar o boleto Vou colocar os dados de cartão de crédito Clica em Realizar o pagamento Vai descontar o cartão de crédito E o PIX também Vou selecionar aqui o boleto mesmo Somente pra gente testar Clica em Realizar pagamento Pra gente ver Pronto E aqui vai mostrar pra pessoa Pagar boleto bancário Ela vai clicar e vai gerar o boleto E vai conseguir pagar Feito isso, né? Depois que o boleto for pago Já vai ser puxada essa informação De forma automática aqui Pra dentro do nosso e-commerce E aí como você pode ver esses pedidos? Aqui no painel Vem aqui o e-commerce Pedidos E já vai aparecer aqui, ó Por enquanto tá aguardando Depois que a pessoa fizer o pagamento Vai mudar pra processando E se eu selecionar aqui Se eu vir aqui na rifa, por exemplo A gente comprou notebook, né? Só que tá aguardando ser pago ainda, né? Ó, tá com um reservado Porque ainda não foi pago Se eu mudar aqui o status pra processando Vamos pôr, a pessoa pagou, beleza? Muda aqui pra processando Se eu der um F5 aqui Ele vai mudar pra pago Ó, pronto, foi pago Esses números estão reservados Ninguém consegue selecionar e comprar Beleza? E aqui também mostra os números Que a pessoa comprou, né? No caso eu aqui Ele mostrou pra mim os números Que eu comprei E agora como que você vai realizar um sorteio? É bem simples, tá, galera? Você vai vir aqui em produtos Todos os produtos E aí você fala Ah, Rafa, eu quero fazer um sorteio Desse notebook Eu seleciono ele E o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó Em sortear um número participante Aí ele vai selecionar um número aleatório, tá, galera? Inclusive, caso você queira Você pode exportar esses números pro Excel E tentar fazer, sei lá Gerar alguma coisa por lá Só você clicar aqui, ó Vai exportar todos os números, tá? Mas então Mais uma outra forma é você Fazer o sorteio por aqui Clica em sortear Ele já sorteou O pedido 109 Do cliente Rafael Eu O produto E o número Foi o número 93 Ó, o número que eu tinha comprado Ele selecionou Entre esses daqui Que já tinham sido pagos, né? E beleza Aí como que você faria nesse caso? Você viria aqui Colocaria o número vencedor E colocaria o cliente que foi Que comprou esse número O cliente vencedor E aí você coloca essa rifa como não disponível Clica em atualizar E se eu voltar na página dessa rifa E dar um F5 Já mostrou aqui o Rafael Foi o que ganhou essa rifa Certo? E ele poderia mudar aqui A categoria dela pra encerrada Se eu voltar aqui pra página home Ela já tá aparecendo aqui em encerradas E aqui o ganhador Ó, Rafael Mota Número 23 Data da rifa e tal Beleza? Outra coisa que você pode fazer Pra administrar também, ó No próprio plugin de rifa Você pode ver aqui os pedidos Ó, a gente tá pedidos Consegue ver aqui, ó Quem comprou Qual o número que comprou Inclusive, caso a pessoa Queira editar um número Ah, você fala Ah, Rafa A pessoa É... Deixa eu até copiar isso aqui, ó Os números Ela comprou um número Aqui na minha mão Presencial Eu quero adicionar esse número aqui Por exemplo, é o número 099 Clica atualizar E ele já... Opa Deixa eu colocar aqui Pronto Beleza Esse número agora Esse 099 Que antes É... Tava livre Agora Óbvio que essa rifa já aconteceu, né Mas se não tivesse acontecido Se tivesse mostrando os números aqui Esse 099 Já não estaria mais disponível, beleza? Porque, né Eu vim aqui e eu alterei E aí você consegue alterar Consegue cadastrar o comprador Ah, um comprador Comprou de forma presencial comigo Eu não consigo comprar pelo site Você vem aqui e adiciona o comprador E consegue adicionar os números dele, né O nome, e-mail Enfim, essas informações, tá galera? E é basicamente isso Dessa forma que você vai Administrando aqui O seu... A sua rifa online, né? Vem aqui em produtos Cadastra Né? Você faz o sorteio online E depois se fizer o sorteio Você coloca os nomes dos compradores Que aí você consegue Fechando as rifas Que já foram preenchidas, beleza? E aí O que você achou desse vídeo? Cara, viu só como é simples A gente criar esse site de rifa online Com pagamento integrado, tá galera? Utilizando o Elementor O Commerce O WordPress Enfim E você pode criar tanto pra você Quanto pra clientes daqui Cobrar a empresa Pra poder criar esse site Pessoas que querem ter rifas online E é super vantajoso Tanto pro seu cliente Que ele vai conseguir ter Esses números pra vender online Tanto pra você Que vai prestar esse serviço pra ele Beleza? E esse foi o resultado final Inclusive você pode implementar Isso daqui Melhorar Por exemplo Colocar um painel front-end Pro seu cliente administrar Ele vai conseguir ver pedidos Mexer aqui em cupons Em cupons, né? Num painel como esse Já mostrei aqui no canal Como que a gente cria esse painel Beleza? É um plugin gratuito, cara Funciona super bem Recomendo demais Tá terminando esse vídeo, né? Você Em seguida Já dá uma olhadinha Nesse painel aqui Eu vou deixar no card também Pra vocês, tá? Pra você conseguir Se achar de uma maneira Mais simples Então se curtiu esse vídeo Cara, curtiu esse conteúdo Já faz o seguinte Já esmaga o dedão no like Se inscreve no canal E já comenta embaixo, galera O que você achou desse conteúdo E quais outros vídeos Você quer ver aqui no canal, beleza? Sempre tô de olho nos comentários Se tiver boas sugestões de vídeo Comenta aí embaixo Que eu posso gravar um vídeo Com a sua dúvida Ou com a sua sugestão Beleza? Inclusive Eu vou deixar aí embaixo Na descrição O link das minhas redes sociais Tanto do Instagram Quanto do Telegram Pra ter um conteúdo diferenciado Pra você Você consegue ver Um pouco do meu dia a dia Mais Um pouco das novas gravações Do que eu tô trazendo De novidade pra vocês Beleza? E óbvio Eu vou deixar o link também Do meus treinamentos Então se você quiser algo Mais passo a passo Você quer ter confiança aí Pra poder criar sites Pra clientes Quer descobrir como que funciona Toda a parte de brief Arquitetura que eu utilizo Pra criar os meus sites Além disso Ter suporte Pra tirar todas as suas dúvidas Acesse o nosso treinamento Sai na descrição Ver qual treinamento Faz mais sentido pra você E vem ser nosso aluno Beleza? Se você chegou até o final do vídeo Cara Muito obrigado aí pela audiência Um abraço E até a próxima Valeu!